Muito boa noite, guardiões. Novamente, eu os convido a voltar aos tempos da infância. Voltar aos tempos em que vocês temiam um monstro debaixo da cama ou a criatura dentro do armário. Voltar aos tempos em que um galho de árvore na janela eram as garras de um monstro querendo corroer a sua alma. Meu nome é Caio e eu seria o contador de histórias em volta da fogueira nesta noite. Vamos aqui apresentar nossos outros jogadores. Começando aqui, pela minha esquerda, nós temos um musgo jogando com Carlinhos. Bom, meu nome é Carlinhos, tipo, eu sou uma criança bem introvertida. E... Ah, não sei o que falar. Parabéns, parabéns, tá no personagem. E depois nós temos a Juliana, jogadora pela Mariana. Oi, gente, eu sou a Juliana. Eu caçava monstros com os meus irmãos e eles caçavam antes de mim. E eu tenho um livro que tem informações sobre vários monstros. Aí a gente veio aqui pro enterro de um avô que era muito velho e eu não cheguei a conhecer ele muito bem. E eu conheci meus primos de novo e agora a gente tá tentando manter os adultos seguros. Mesmo eles não entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas essa fazenda aqui é cheia de monstros. Em seguida, nós temos o Marcelo, jogado pelo Peppa. Oi, gente, eu sou o Marcelo. E eu gosto de brincar, eu gosto de correr, mas todo mundo sempre fala que eu só faço bagunça. Então, por causa disso, eu tô de castigo aqui hoje. Em seguida, nós temos o Guigui, jogado pelo Stefan. E aí, gente, boa noite. Aqui é o Stefan. Eu tô chegando com o Guigui. O Guigui é um garotinho muito... Nozzi. Então, ele tá achando o máximo estar aqui com os primos dele, que ele tá tendo a maior ventura da vida dele. Coisa mais legal de todo mundo. E depois, nós temos o Francisco, jogado pelo Danilo. Oi, eu sou o Chico. Eu acho que, no geral, eu gosto de comer e gosto de cuidar dos outros. Tô sempre com Band-Aid e Meteorotic Yard. E, por fim, nós temos o Will, jogado pelo Fael. Ah, e aí, pessoal, sou o Will. Ah, eu acabei vindo parar aqui na fazenda do meu avô pra me despedir do meu avô, que acabou morrendo. E eu acabei encontrando com meus primos, só que eles são muito menores que eu. E, tipo, eles ficam inventando altas histórias e confusões. E a Juliana fica inventando altas histórias de terror e montes e coisas do tipo. E falando pros outros e, tipo, tá com todo mundo nessa brincadeira. Tipo, eu acho legal até, mas eu não sei. Eu acho que a gente quase matou uma tartaruga nessa brincadeira. E é isso. A gente voltou pra casa agora, faz pouco tempo. E eu não sei. Tem acontecido umas coisas estranhas, mas... Mas eu só quero voltar minha rotina logo e... Voltar pra estrada com meu pai. É, é isso. Vamos lá, então. Isso eu procuro na música certa, gente. O silêncio da noite é interrompido pelos gritos de Marcelo. Ele acorda assustado, depois de um terrível pesadelo. Seu corpo exala um estranho vapor negro. Como se uma sombra se materializasse a partir de seu corpo. As demais crianças acordam com os gritos. E antes mesmo de seus sentidos estarem completamente despertos, As sombras se agrupam e se tornam mais visíveis. Assumindo a grotesca forma de um lobo de sombras. O lobo rosna para todos. Antes de que qualquer pessoa possa tomar qualquer atitude, Ele pula pela janela de vidro do quarto que estava fechada. Atravessando-a. Como se ela nem existisse. E soma na escuridão da noite. Vocês estão aí. Acabaram de acordar com os berros do Marcelo, depois de um pesadelo. E a gente acabou de ver a cena do lobo saindo. Exato. Essa janela aqui. Ele pulou pela janela, ela está fechada, tá? Ele pulou, como se ela não existisse. Atravessou a janela. Caio. O que vocês fazem? Do outro lado da casa. Eu vou correr para a cama dele. Manil, Manil! O resto da casa ouviu. O que é isso? Olha, provavelmente vocês veem umas luzes acendendo à distância, sabe? Os adultos estão chegando. Provavelmente. É, eu vou junto com o meu pai. Vocês estão todos no quarto. Vocês estão no quarto. Eu vou correr até a janela para ver se dá para ver o lobo. Eu não dormi com eles, Caio. Você dormiu sim, não dormiu? Não. Não dormi com o meu pai. Não. Ah, então eu confundi. Beleza. Então seu pai acorda, Rafael. O que está acontecendo? O que está vendo? Ele pergunta para você. Ah, eu não sei. O grito veio do quarto das crianças. Vamos lá ver o que aconteceu. Vamos lá ver. Seu pai abre a porta do parto, assim, engaste um roupão e está em direção até o quarto das crianças. Estou indo junto. Juliana, você vai até a janela, né? Isso. Você vai abrir a janela ou vai apenas olhar por ela? Não, eu só vou olhar por ela. Eu sei que os monstros não podem atacar a gente quando a gente está dentro de um forte e que ele provavelmente só conseguiu entrar aqui para dar um pesadelo, mas eu não vou abrir a janela, não. Tipo, basicamente, você olha lá fora e tal, parece normal. Você vê as sombras da noite se projetando na casa e tal. Aquela árvore, né? Bastante grande que tem em frente, onde você faz a da árvore, projetando a sombra dela sobre a casa. Você vê sombras, olha para um canto de um lado ou para o outro canto, você não vê nada. Nada de estranho. Ele, aparentemente, pulou do Marcelo e se enfiou lá para a noite. Tem algum... Antes dos adultos chegarem, tem algum bicho, alguma coisa aqui dentro desse quarto? Tem algum monstro, você quer dizer? Alguma coisa que dê para culpar para a gente não precisar falar que seja só um pesadelo ou coisa que eu valho. Vocês podem procurar alguma coisa. Fala aí. Eu vou tentar procurar, então. Fala aí, eu não lembro o que rola para procurar coisas. Menino, nem eu... Fink? É Fink? Pode ser, pode ser. Eu não sei, estou... Está procurando coisas para... Beleza, pode ser. Eu posso colocar aqui, eu penso rápido, com uma das minhas qualidades, eu estou tentando procurar alguma coisa rápida. Sim, sim. Então eu ganho os dados que são a mais aqui, é isso? Isso, isso. Beleza. Deve ter um macro chamado Howl, não sei se vocês habilitaram para vocês aí. Ah, mas só foram três dados, está faltando mais três. Você clicou onde? Você clicou no... Na ficha. Ah, não, está no Howl. Eu tenho um macro, Howl. Não sei se você habilitou para aparecer na sua barra de dados. Ah, está aqui. Vou roubar mais três, então. Beleza. Caramba. Você olha em volta no quarto, assim, vai logo para o armário, abre o armário, você encontra aí dentro do armário, cara, sei lá, um rato, sabe? Cara, eu pego... Eu não penso duas vezes, eu pego ele com minhas duas mãos e espero o som da porta abrir e jogo ele na porta para o primeiro adulto que achar ver ele correndo e saber que foi no reto. Cara, nesse momento, a porta, tipo... Parece, não foi o caso, a gente chutou a porta com força para ela abrir, sabe? Mas não foi, foi apenas uma pancada muito forte de mão. E aparece, assim, o corpo inteiro, menos a cabeça, de uma mulher vestindo uma camisola, assim, de dormir com detalhes florais, que o Marcelo... vocês conhecem a mãe do Marcelo com o Guigui. Ela grita, Marcelo! O que está acontecendo, meu filho? Eu jogo o rato nela, antes que ela perceba. E o rato passa correndo de baixo do pé dela, assim, Pael, sem ver, se você está chegando com seu pai, também seria um rato correndo ali por trás, sabe? Quase com a mente. Acho que essa casa é bem velha. O que está acontecendo aqui? O que houve? O que está acontecendo aqui? Eu aponto. Ele tentou morder o Marcelo. Eu olho para um lado, assim, para o outro, e... Fico de boas. Dá uma olha para você, Marcelo. Tipo, meio esperando você falar alguma coisa. Tá, é... Foi o rato mesmo. Mas do que vocês estão falando? E aquele... E aquele negócio que... A gente viu? Para de falar. Eu pulo em cima dele com um travesseiro. Que negócio? Do que você está falando? Nesse momento... É um rato, um rato! Vocês ouvem berros, choros... Desesperados no outro ponto da casa. Ah, não. O outro moleque. Está indo para lá. Ah, é mesmo. Rafael, você vai correndo para lá, mas sabe todo mundo, provavelmente. Você está mais perto que você está fora do parco, né? Você chega lá e é o primeiro a abrir a porta, basicamente. Quando você abre a porta, você vê ele deitado na cama meio encolhido assim embaixo do edredom e você vê uma criatura canina, escura, toda negra, sabe? Feito de breu, com olhos vermelhos meio que focinho assim indo na cara dele, sabe? Pronto, parece que tem uma mordida no rosto dele. Você abre a porta, ela olha para você, rosna e pula pela janela. Parece que ela vira fumaça, sabe? Passa todos pegando uns vãzinhos na janela e desaparece lá fora também. E chega o seu pai. O que houve? O que está acontecendo? Ele já vai direto para a criança, pega ela no colo e começa a... Calma, calma, está tudo bem, está tudo bem. É, ele desesperado gritando. Eu estou meio paralisado na porta. Está aí o Adriano, chega a Amanda, a irmã dele. Irmãozinho, o que está acontecendo? Chega os pais dele. Ele está lá chorando e cara, ele começa a ter um ataque equiléptico, basicamente. Aí no meio da cama. É o engulo seco e vou tentar segurar ele junto com o resto do pessoal para ver se ele não se machuca. Vocês foram ver o que está acontecendo ou se vocês ficaram lá no quarto de vocês e o resto das crianças? Eu vou ficar no quarto, estou mais preocupado com o Marcelo, o meu irmão. Eu vou atrás para ver o que está acontecendo. que eu acho que são mais monstros. Meu irmão, aqui eu estou com medo. Eu vou ficar para trás para tentar acalmar o Marcelo. Um dos pais de vocês, não me pergunte qual deles, a gente não pensou muito bem nisso, é médico, sabe? Aí eles vão chamar, vai chamar lá o seu alguma coisa, sabe? A mãe do buraco grita, aí alguém vai falar para você, Abelardo, pronto. Meu pai é médico, chama o Abelardo. vai chamar o tio Abelardo, o seu pai lida para você, vai chamar ele, vai chamar ele. Ok, eu vou correr lá. E você consegue ver o Fael abrindo a porta do parto, Mariana, você tem um glimpse, uma visão de relance do Adriano tremendo, assim, e cara, os olhos dele meio que encontram os seus, assim, por um breve instante, sabe? Você consegue ver, tipo, aquele medo no olho dele, tipo, aquele terror, que não é só um ataque hipnético, uma coisa muito pior, provavelmente. Não suporta a Fetcher, pode falar. Ele tem alguma história de crianças serem perseguidas ou coisa assim, por esses bichos? Você vai ter que, você não sabe de, você vai querer o seu livro para ver? Você vai tentar saber de cabeça, sem parar de pesquisar? Não sei, o que que seria, o que que fica mais fácil nesse momento? Eu posso pegar para olhar o livro depois. Só se você pegar para olhar o livro depois. Tá. Põe um tempo para olhar o livro lá. Então, Fael, você vai até o Abelardo, ele já está acordado, já obviamente, já está indo lá, sabe? chamar ele foi mais uma mera, posso dizer, foi desnecessário, ele estava indo para lá já, sabe? Então ele já, já pegou as coisas dele e tal, e foi lá em direção ao quarto. Aí, ele entra no quarto e antes de entrar, ele vira para vocês dois. Juliana, o que você está fazendo aqui, minha filha? É que tinha um rato no quarto, pai, já estou voltando. Vai lá, vai lá no quarto com as outras crianças. Ela olha para você, Will. Pode falar. Eu abraço meu pai com força e volto. Will, vá lá ficar com eles, eles devem estar nervosos, acalma eles. Ah, ok. Eu vou para lá. Isso, todos os adultos da casa, praticamente, entram no quarto aí com o Adriano. Vocês ouvem ainda, ele dá uma espaneada, até que ele parece que silencia. Provavelmente, alguma coisa para fazer, ele para de ter o ataque. E vocês estão aí no quarto, todos vocês. Tipo, agora, vocês já olham para o lado de fora, né? E vocês veem o sol começando a nascer, assim, deve ser umas seis da manhã, alguma coisa assim. Quem ficou aí no quarto? O que vocês ficaram fazendo enquanto isso? que a Mariana e o Lupa saíram. Não fazemos tempo fora. Cara, eu fiquei com o taco na mão esperando o lobo voltar. Eu fiquei tentando acalmar o Marcelo. Eu estava, provavelmente, abraçado com o meu irmão, porque eu estava morrendo de medo. Provavelmente, eu estou, tipo, quase falando aqui. Cara, o seu irmão é a pessoa mais que você conhece, cara. Tipo, nada abala em ele. Aquele cara que, tipo, vem no mato sozinho, igual ele fez hoje, inclusive. Você nunca viu ele com tanto medo na sua vida antes. Você nunca viu nada para o seu irmão. eu vou acharar. Então, eu vou acharar porque o meu irmão está com medo, então, eu vou ficar com mais medo ainda. E o resto de vocês entra no quarto. Está todo mundo aí. Você vê lá o Guigui abraçando com o Marcelo Guigui, chorando o Marcelo e o Branco. Você vê lá o Carlinhos com o taco de beisebol na mão, né, tipo, pra janela, assim, sabe? E, enquanto isso, está lá o Chico tentando acar a mata do mundo, sabe? Dando uns docinhos para o Marcelo e tal. E vocês chegam e estão todo mundo aí no quarto. Eu entro. Esperar a Juliana entrar e fechar a porta. É, esses bichos devem estar entrando porque deve ter enfraquecido o ritual que eles fizeram ao redor da casa, né? É possível. É possível. Você não sabe exatamente o que aconteceu. Você pode tentar dar uma pesquisada, se quiser. Eu vou dar uma pesquisada nisso, então, e no negócio do do Adriano. Beleza. Deixa eu só tentar encontrar onde está a maldita da música do local aqui, mas pode ir indo aí. Assim que eu achar, eu coloco. Tá. Essa aqui funciona. Como é que funciona mesmo usar o livro que eu já esqueci? Você tem que acreditar no livro, você vai postar um ponto, ser um token de belief e rolar com os bônus que ele dá pra você. Se você não passar, você perde o belief. Tá postando o belief. Tá. Pessoal, o que aconteceu aqui? Não foi um rato, foi? Eu olho pra ele e dou uma risada. Tá ficando esperto de andar com a gente, né? Ah, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu provavelmente também não acreditaria. O que vocês viram? foi alguma coisa tipo um cachorro, algo assim. É, era um lobo de sombra. Eu não sei o que ele fez com o Marcelo. Marcelo, você tá bem? Mas, o que era aquilo? Deixa eu tentar achar. Vocês estão bem? Marcelo, Gui, 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 tá chorando ainda? Eu vou pra perto deles. Tem 15, eu acho. Ah, acho assim. Você quer tentar fazer o Gui, parar de chorar, ou, Chico? Pode ser, pode ser. Fala um care aí. Eu sou que nem um irmão mais velho pra todo mundo. Certamente, ajudando isso aí. dia 5, dia 6, as noção dos emilingües. aquci. Re-rola vocês? Crédito, o bereitíssimo o squid é como se o nome do... A Juliana já tá procurando o que aconteceu, aí eu dou umas duas balinhas pra ele. A gente já vai descobrir o que aconteceu e isso não vai acontecer de novo. Isso promete, tipo. Prometo. Se precisar, a gente tem dois caras grandes, três, né? Aí eu olho pro Marcelo, só que ainda tava com um pouco de medo, né? Mas do... É. Pro William, pro Will. E tipo, eu olho pra minha barriga. Vai dar tudo certo. Não se preocupe, Guigui, a gente tá aqui agora. Ah... Ju... Essas coisas que você viu, que a gente viu, elas são monstros mesmo? E o que que eu tô dizendo? Mas eu conto nos dedos. Dois dias! Como você sabe dessas coisas? Eu boto o livro assim pra ele. Pronto, ó aqui o livro. Você nunca viu monstro antes? Aliás, Caio, eu ganho um token? Ahn... Deixa eu ver quanto você rolou, peraí. Rolou 15... Ahn... Eu acho que sim. Acho que sim. Nossa, mas esse bilífico só aumenta. Bem, enquanto você folheava aí o livro, Juliana, você procurou duas coisas diferentes, né? Sobre se eles perseguem crianças específicas, no caso do seu crime acabou de... É, mas estaria tendo um caso de possessão, ou etc. Ou estão fazendo ele ficar doente, sabe? E o subquerença das criaturas. Você sabe que... Um livro diz aí que uma das maneiras de você... Dos monstros entrarem no nosso mundo é através dos pesadelos. Se uma pessoa tiver um sonho terrível com um monstro, esse monstro pode usar esse pesadelo que ela tá tendo pra se materializar no nosso mundo. Então, você não sabe se foi isso que aconteceu, porque você não sabe o que aconteceu com o Marcelo, tem que perguntar pra ele pra saber, mas você acha que pode ser que o monstro tenha chegado no nosso mundo através do pesadelo do Marcelo. Se é aquele que tem um pesadelo, você não sabe o que aconteceu exatamente, né? Você sabe que você acordou com o bicho em cima dele. E você sabe que algumas crianças, elas são hipersensíveis a esse tipo de coisa, elas são muito mais que outras crianças. E o Adriano parece ser uma dessas crianças, sabe? Então, ele consegue ver muito mais do que todos vocês juntos. Parece que ele vê, tipo, parece que ele vive em outro mundo, literalmente, vem do nosso mundo e aquele mundo meio que misturado. Então, também isso faz com que ele exale um cheiro, uma aroma doce, sabe? Como se fosse sorvete pros monstros. Então, ele é meio que atrai sim monstros por conta disso. E isso vai passar quando ele crescer? Por ser autista, talvez não. Talvez não. Mas você não tem certeza. Ele meio que funciona como um grande portal pros monstros, sabe? Por conta disso. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por ele, Caio? Talvez alguns rituais pra deixar ele menos vulnerável. Tá. E, claro, obviamente, essa fazenda aqui parece ser um ponto com bastante influência do mundo do armário, né? Então, certamente, aqui ele é bem afetado. Eu vou falar pras pessoas, então. Olha, o que eu acho que aconteceu é que às vezes os monstros podem usar pesadelos pra poder passar pro nosso mundo. E eu não sei se foi isso que aconteceu com você, Marcelo. Mas o Adriano... O Adriano deve ser muito mais sensível por causa do jeito que ele é e daí ele é tipo um bolo de morango perambulante pros monstros. No que a Juliana fala do pesadelo, eu falo pra ela. Ah, foi sim. Eu tava sonhando com milharal. Credo. Botar fogo naquele milharal. Essas criaturas, esses monstros, eles conseguem atacar a gente? Machucar a gente? Conseguem? Claro que conseguem. Inclusive, vai e ela para assim. Se você perguntar pro seu pai, teve um irmão do vovô que desapareceu quando era criança. E foram os monstros que levaram ele. Tá tudo aqui no caderno. Meus irmãos me contaram. Ele sumiu aqui nessa fazenda. Pode perguntar. Ele tava com outras crianças ou tava sozinho? Ele tava com a vovó e tava com esse avô que morreu quando eles eram todos pequenos. Eu acho que eles também caçavam monstros porque o vovô que morreu tinha... Ele escreveu também no livro. Eu mostro umas páginas que tem alguma coisa de assinatura nos desenhos dele. Tá, e por que a gente não pode contar isso pros adultos? Porque eles não veem monstro mais. Quando uma criança faz 13 anos ela fica burra e para de ver todos os monstros. A não ser que seja uma criança muito diferente que nem o Rodrigo. eu falo pro Will eu já fiquei de castigo por muito menos. Mas não não tem ninguém que acreditaria em vocês? Tipo não é como se uma criança estivesse falando algo. Todos nós vimos. E... Bom eu já sou mais velho um pouco talvez eles acreditem em mim. Tem os irmãos acredita... Pode falar. Não. A Amanda viu uma tartaruga no lugar daquele bicho pelo que ela estava falando. Nem os meus irmãos acreditam mais em mim. E eles caçavam monstros comigo e antes mesmo de eu conseguir fazer isso. Eles acham que era tudo invenção. E eu acho que é por isso que a gente tem que a gente dar um jeito. Você não lembra do juramento? É a gente que tem que proteger os adultos e as crianças. É que isso não faz muito sentido. Mas... Como a gente faz isso? Eu acho que a gente tinha que no caso do Rodrigo ir fazer um ritual pra ele ser menos visível e ser menos cheiroso pros monstros. E no caso dessa casa aqui talvez algum dos pontos que tenham feito o ritual tem enfraquecido e por isso tá entrando monstros. Se a gente refazer ela fica protegida de novo. Tá, mas você tá falando rituais, rituais? O que são esses rituais? A gente reúne e inventa uma brincadeira grande que funciona. Entendeu? eu posso procurar algumas coisas aqui no livro. Tem alguns mas eu não deixo você ver. Eles são muito perigosos. Tem até um pra ir pra terra do armário mas eu nunca testei isso a gente nunca pode testar. bom, o que quer que sejam essas coisas a gente precisa dar um jeito nelas logo. Ah, se a gente for realmente ficar aqui na fazenda a gente não vai estar seguro pelo menos não enquanto existirem essas coisas andando por aí. como é que faz pra gente montar um ritual? Vocês têm que dar uma pesquisada pra encontrar o que precisa pra fazer um específico no ritual mas vocês conseguem fazer assim tem que dar uma olhada no livro demorar algum tempo pra achar o que precisa certo mas dá pra fazer assim muitos problemas tem que dar uma pesquisada nesse momento a porta do quarto abre entra a mãe e o pai do Marcelo e eles falam crianças então por conta do primo de vocês que ele tá um pouco doente nós vamos levá-los pra cidade certo a 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 Estamos servindo o café da manhã já, vamos deixar a primeira de vocês tomando conta, tá? Não se preocupem, Amanda. Todos entendem? Também temos que fazer a questão da casa, temos que fazer a divisão, temos que fazer com a herança, vamos aproveitar para deixar ela no hospital e passar na... Como que chama isso? Sei lá, no advogado, na... Cartório. Nada mais década de 90 que cartório. A gente vai ter que assinar os documentos, conhecer firma, esse tipo de coisa, sabe? Ah, mas Amanda é chata, a gente não pode ficar com o Will, ele é mais velho. Ah, o Will vai ficar aqui também, eu acho, né, Will? Sim, eu vou ficar, mas vocês tem ideia, tipo, vocês tem certeza que a Amanda ficava sendo uma boa ideia? Da última vez que ela ficou, não é como se ela tivesse exatamente presente. Bem, tem que deixar alguém mais velho tomando conta de vocês, afinal de contas. São apenas ratos, eu acho que eu dou conta. Não se preocupe, eu não é um dos ratos que estamos preocupados, precisam comer, precisam fazer esse tipo de coisa. Amanda ficará com vocês. Você também, Will, você também é cristidinho, você pode ajudar a Amanda. É, eu imaginava se ela quisesse ajuda, ou se fizesse alguma diferença. Não parecem da sua prima, Will. Ela é bonita, mas é só isso. Ela comenta com você, não é isso, Will, ela é apenas adolescente. Você vai passar por essa fase também, adolescente são... Man, aborrecentes, né? E ela sai do parque. Bom, obrigado, tio. Ah, o café está servido, comam e sairemos em breve. Bom, acho melhor se a gente for realmente fazer essas coisas, rituais, etc. Pelo menos a gente não fazia de barriga vazia. Ótima ideia. Caio, eu vou atrasar pro café, tá? Eu vou sair caçando borrachas pela casa pra usar no estilingue depois. Caso seja necessário. Borrachas? Essa época a gente precisava pedra. Borrachas? Borrachas? Tem borrachas duras pra caramba, cara. Você corta as borrachinhas, dói. Caio, eu vou botar laxante no café da Amanda pra Amanda não seguir a gente. Beleza, deixa eu ver se tem que falar alguma coisa pra isso, pra enganar ela. Cara, onde a gente aprende essas coisas, cara? Putz, não sei. Desenrolada não, só. Então, você vai até um local que tem a laxante na casa, onde tem a laxante na casa, não sei. A minha mãe tem, né? Verdade, verdade. Você vai até a quarta da sua mãe. A sua mãe tá lá arrumando as coisas pra ir embora e tem a bolsa dela em cima da cama, né? Onde fica o laxante. Você vai lá pegar? Eu vou lá. Aí ela se vira. O que tá fazendo aqui, minha filha? Eu, eu, eu... Eu queria pegar o seu batom na sua bolsa, mãe. Ela olha assim pra você e rola... Rola um... Olha... Essa, desculpa, funcionaria pra qualquer um, menos pra você, Mariana. Até pro Marcelo, mano. Até pro Marcelo. A gente teria certeza que, tipo, ele tá querendo fazer alguma gracinha com o batom na sua. Ué, eu também tô querendo. Deixa eu ver. Eu consigo falar bem quando... É pra ajudar alguma pessoa? Não sei se conta. Claro que a gente não. Ó. Tá vendo? E tem um... É, mori de alguém, eu vou dar um... Vou fazer ela cagar muito bem. É, ela quase tá precisando desse tipo de ajuda, ué. Por isso que ela tá sempre brava. Uma das minhas qualidades É que eu Como é que é aquela negativa? Eu me meto muito com problemas Beleza, beleza Pode rolar com ela? Pode Beleza Beleza, a sua mãe acreditou Ela fica feliz assim Minha filha Nem acredito nisso, pega e vem até aqui Vou passar em você As coisas que a gente não faz Aí você pode mexer na bolsa à vontade Pegar o que você quiser Mas a sua mãe está esperando você pegar o batom e ir até ela Beleza, peguei lá o negócio E eu peguei o batom ali dela E para ela ficar feliz eu pego até uma sombra Vamos lá Ela te leva até um Ela abre o armário assim do quarto Velho pra caramba Aquele armário meio Com cupim, sabe? Mas tem um espelho Meio borrado, meio sujo Aí manchado Ela te coloca na mente do espelho E começa a passar assim Que bonitinha Minha mocinha, sabe? Todo tipo de coisa Eu estou lá tipo Fazendo a minha cara Mais estoica possível Do tipo Eu sou uma heroína, cara Eu sou uma heroína Estou fazendo isso por um bem maior Ela fala Eu vou comprar um para a sua produção de pele Ficar melhor e tal, sabe? E cinco minutos depois Você está aí maquiada E pronta para O combate Eu dou um abraço Eu dou um abraço na mamãe Obrigada mamãe Ela fica toda feliz assim Eu te amo Toma cuidado na cidade Pode deixar Fica tudo bem Eu prometo que eu vou tomar cuidado aqui também E que eu vou cuidar dos meninos É bom É muito bom Aqueles meninos lá Arrumam muita confusão Principalmente o Marcelo Ela fala assim Eu dou uma risada Lembrando o que ele fez Na minha bolsa de Barbie Mas tudo bem E o resto de vocês Foi para o café? Pode falar Mariana Não Eu desci Eu desci correndo para o café O resto de vocês foi para o café Menos o Marcelo Que está lá procurando borrachas pela casa Eu estou aproveitando Que os adultos estão indo embora Estou tirando os snacks saudáveis Da minha mala E reabastecendo com pão Então Você chega lá Na sala de café Está lá o Guigui sentado Meio sozinho Porque o Marcelo não está lá Está o Will numa cadeira Também para a gente Perto do Guigui Nem sozinho nada Eu tenho o Ruf Eu tenho o Ruf Está lá abraçado Com o ursinho dele É coelho na verdade Com o coelho dele Numa cadeira Cachorro Caiu Cachorro Você quase acertou bicho Está lá abraçado Com o coelho dele Numa cadeira Cachorro Caiu Cachorro 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 Numa cadeira Dando para ele Comidinha na boca Enquanto isso você vê lá O Chico Enchendo a mochila de comida E está lá o Will Também E o que você está fazendo O Musgo O Musgo chama Carlinhos Carlinhos Cara eu estou indo Para o Café da Boné Também Beleza E você chega aí Está todo mundo aí Vocês me ouviram O fone estava meio longe Agora eu vi Beleza Então eu estava indo Para o Café da Boné Beleza Você chega aí Juliana E está todo mundo comendo Os pais de vocês Fazendo comida Preparando as coisas E tal E está a Amanda Sentada num canto Assim da cozinha Emburrada Por ter que ficar Cuidando as crianças Sabe Bom Eu vou fazer O que precisa ser feito Com batom em tudo Cara Ah Vocês vêm chegando Na sala A Juliana De batom Batom Sombra Eu olho feio Para todo mundo Se alguém falar Alguma coisa Vai apanhar Eu deixo um pãozinho Cair no chão Eu abraço Mais forte Eu estou com um sorriso De canto de rosto Assim What Mas eu estou quieto Eu vou olhar Para ela Assim Tipo Os mãos Pegaram ela Ah Ju Você está bem Eu olho feio Para o William Cara Feio Eu estou ótima Por quê Ah Você está diferente Mas Ok Bom Pega um pão Aí Tem bastante Amando Olha para você Juliana Minha priminha Que bonitinha Vai até você Assim Sabe Cara Eu estou bem menos Arrependida Do que eu vou fazer Agora Ela começa a dar Umas dicas de moda Se você quiser Se você quiser Te empresta Ou menos Minha sombra Não sei o que tem Ficar falando Com esse tipo de coisa Sabe Eu vou conversando Com ela E daí eu faço O leite dela Com café Para ela Muito obrigado Minha priminha E ela bebe Toda feliz Aquele leite Com o Nesquik Sabe Nossa Nesquik Cara Eu acho Eu acho Que na época Era só Quick Não era Nem Nesquik Ela bebe Nessa época Ela bebe Feliz Assim E tal E depois De um café Da manhã Que vocês estão Tomando Os pais De vocês Falam Bem Crianças Nós vamos Na cidade Vamos deixar Aqui Amando Para o grupo De vocês Vocês querem Alguma coisa Da cidade Algum Brinquedo Algum Doce Seus pais Olhem Para vocês De algum Doce O que O que Dê Para Trazer Por favor Ah Só Não Voltem Muito Tarde Não Pode Deixar Voltamos Antes do Almoço Não se Preocupa Seu pai Vai Tra Você Fael E Fala Assim Filho Eu vou Deixar Meu Caminhão Aqui Caso Precise De Alguma Coisa Mas Ó Ninguém Sabe Que Você Dirige Dá Uma Piscadinha Assim Sabe Fala Baixinho Para Você Ah Tá Bom Mas Como Encontro Vocês Se Precisar Segue A Estrada Em direção A Cidade Não Tem Segredo Mas A Ideia É Não Quero Que Saia Andando Nessa Fazenda Desse Carro É Apenas Que Vocês E A Amanda Ela Manda Se Levanta Assim Bem Crianças O que Vocês Querem Fazer Dessa Manhã Ela Coloca Na Barriga Assim Eu Acho Que Vou No Banheiro Droga Eu Já volto E Ela Sai Correndo Pela Porta Assim Amanda Você Tá Bem Bate A Porta Assim Depois Eu Falo Abre A porta Do Banheiro Assim Eu Vou Deixar Vários Papéis Higiênicos Do Lado De Fora Da Porta Pra Ela Porque Eu Me Sinto Um Pouco Arrependida Mas É Por Uma Boa Causa Na Verdade Você Deixa Alguns Mas Se Fica Com Pra Você Pra Tirar Maquiagem Não Eu Passo O Braço Na Boca E Fica Aquele Negócio Todo Grotesco Assim O Que A gente Vai Fazer Eu Não Sei Mas O Que Amanda Vai Fazer Ela Sai Da Casa Vai Na Casinha Lá Fora Aqui Banheiro Lá Fora Ela Tá Lá Tipo Eu Vou Virar Pra Juliana Não Vou Virar Pra Algum Outro Menino Assim Os Monstros Tão Pegando As Meninas Os Tão Pegando As Meninas Não Tem Monstro Gente Eu Só Facilitei O que Você Fez Você Quer Saber Se Cumpre Se Você Prefere Ficar No Doce Sonho Da Ignorância Enquanto Vocês Estão Falando Eu Estou Com Testa Franzida Olhando Pro Meu Nesse Quique É Quique É Que 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 Verdade É Ah Não Me Conta Mas Ela Vai Ficar Bem Vai Sim Ela Vai Ficar Ótima Minha Mãe Fala Que Melhora Muito A Pele Bom Mas O que A gente Faz Agora O que Vocês Pretendem Fazer Bom Era Bom A Gente Primeiro Proteger O Nosso Primo E Daí Depois Sair Para Procurar Ao Redor Da Casa Para Poder Proteger A Casa Vocês Precisam Do que Exatamente Para Proteger O Rodrigo Então Caio O que Que A gente Precisa Para Proteger O Adriano Rodrigo É Olha Olha Você Acha Que Talvez Um ritual Parecido Com o que Foi Feito Na casa Para Proteger A casa De Os monstros Pode Funcionar Nele De Marcar Seis Pontos Nele Fazer Uma Estrela Nele Igual Vocês Fizeram Talvez Em forma De Amuleto Sabe Amuleto Pode Seis Pontos E Coisas Assim Talvez Funcione Beleza Eu passo Essa ideia Para as Pessoas Tipo Esse é Um ritual Precisa De seis Pessoas Para Funcionar Certo Cada Uma Delas Tem Que Pegar Alguma Coisa Importante Que Eles Encontraram Uma Pedra Alguma Coisa Assim Marcar Essa Coisa E Fazer Um Caso De Um Colar Na Casa Da Casa São Pontos Na Casa Uma Coisa Assim Enquanto Ele Que Fazer Seis Pessoas Também Tem Que Feito Por Seis Pessoas Cada Pedrinha Do Colar Uma Pessoa Diferente Ah 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 Então A Gente Precisa Cada Um A Uma Coisa Que Seja Importante E Daí A Gente Vai Fazer O Ritual Pra Fazer Um Colar Pro Adriano Então Vocês Acham Coisas Importantes Pra Vocês Coisa Mais Importante Que Eu Tenho Pra Mim O meu Relógio Mas Pode Ficar Com Ele Não 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 Tão Importante Assim Tem que Colocar Um Relógio Claro Tem que Ser uma Coisa Importante Que Você Possa Se Livrar É Um Colar De Pedrinha Só Não Colocar Um Colar De Não Consigo Pensar Uma Pedrinha Importante Eu Não Tenho Essas Coisas Eu Posso Trazer A Minha Quer Que Da Sorte Que O Que O Cara A Gente Pode Tirar O Elástico Dela Para Colocar As Pedrinhas Nela Pode Ser Ô Caio Tenho Certeza Que Nossos Pais Vão Ficar Surpresos Relaxa Só Você Dizer Para Adultos Que A Gente Fez Isso Porque Quero Que Nosso Primo Melhor Eles Vão Até Chorar Vão Vão Olhar Para Mim Com Uma Cara De Muita Felicidade O Caio Tá Me O Vindo Estou Estou Vindo Tem gente Falando Só Para Saber Se Estava Sendo Ouvido Aqueles Lápis De Cor Que Eu Achei De Verdade Ou Eles Era Uma Ilusão Você Achou Você Pegou Recuper Alguns Não A Caixa Inteira Mas Alguns Lápis Então Eu Oferecer Um Lápis De Cor Desenhar Coisa Pode Quebrar Eles Fazendo Pegar Um Pedaço Funciona Você Também Pode Colorir Um Papel Ou Alguma Coisa Com Eles E A Gente Bota Dentro Do Também Funciona Então Eu Vou Fazer Um Desenho Porque Fica Minha Cara Eu Vou Fazer Fazer Um Desenho Com Certo De Cor De Novo Eu Já Saio De Começa De Desenhar Caio Eu Devo Ter Algum Vestido Alguma Roupa Que Minha Mãe Deve Ter Pegado Deve Ter Contas Ou Aqueles Brilhinhos De Tipo Negócio De Carnaval Então Eu Vou Lá Pegar Vou Arrancar Um Da Minha Roupa E Vou Usar Beleza Eu Vou Pegar Um Daqueles Ursinho Haribo Que Tem Aqueles Ursinho De Doce De Um Pacotinho Meu De Que Eu Guardo Para Ocasioes Melhores Mas O Amarelo Porque Amarelo É O Que Eu Gosto Menos Doce 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 Eu Não sei se isso serve Mas Bom Eu gosto Bastante Dessa Jaqueta Eu Arranco O Botão Dela E Entrego Genial William Eu Vou Procurar Entre as borrachas Que eu Achei Pela Casa E Entregar Uma Borracha Beleza Acho Que Falta Alguém Entregar Alguma Coisa Eu Entreguei Relaxa Relaxa Beleza E Vocês Estão Confeccionando O Bagulho Para Fazer O Ritual Quando De repente O Céu Começa A Mudar Então Se Antes Era Uma Manhã Realmente Encelarada Fazendo Aquelas Luíses Escuras Começarem A Cobrir O Céu Sabe E Começa A Chover Muito Forte E Tá Lá A Amanda Na Casinha Do Banheiro Lá Foda Cheia De Goteira Cara Que Maldade Eu Tô Eu Tô Eu Tô Me Convencendo Que Foi Tudo Tô Tudo Sendo Por Uma Causa Maior Mas Como Meu Quero É Alto Eu Sinto Culpada Cara Tipo As janelas Que Bater Por causa Do Vento Escorre Fechar E Tal Uma Janela Quebra Porque Bateu Muito Forte Aquela Chua Muito Violenta Aquela Chua Bem Forte Mas Daquelas De Alagar Estrada Sabe Hã 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 Você Tem Certeza Que A Que A Amanda Vai Ficar Bem Lá Fora Sozinha Bom A não ser Que Caia um Raio Na Casinha Eu Acho Que Vai Ótimo Ela Não Vê Monstros Eles Não Podem Pegar Ela Eles Não Atacam Quem Não Vê Eles Então Bom Basicamente Sim Menos Aquele Padre Mas O Padre Lá Era Especial O Padre Você Acha Que Ele Poderia Ajudar A Gente Eu Não Sei Como A Conseguir Falar Com O Padre Mas A Gente A A A A A Ele Primeiro Aquele Monstro Lá Tá Sudando A Energia Dele Ele Vai Morrer Que Monstro A Menina Bom A Gente Vê Isso Depois Que A gente Cuidar Do Adriano Meus Irmãos Costumavam Dizer Que Tem Muito Monstro No Mundo A Gente Tem Que Ir Um Por Vez Não Adianta Que Ele Ajud Todo Mundo Esses Monstros A Gente Consegue Atingir Eles Caso Eles Vem Enfrentar A Gente Claro Que Consegue Então Acho Melhor A Gente Preparar Carlinhos Vem Comigo E Eu Vou Dar Uma Volta Na Casa Procurando Coisas Que Possam Servir De Sei Lá Armas Talvez Ou Proteções Tipo Pedaços De Madeira Ou Algo Assim Da Eu Sigo Ele Cara E Tá Caindo Aquele Maior Toró Na Casa Sabe Na Fazenda Tudo Molhado Se Olha Pela Janela Juliana Você Vê Lá A Casinha Do Banheiro Tá Ramando Lá Tá Cheio De Goteiro Lá Dentro Lá Sabe Aquela Cena Do Jurassic Park Do Aham 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 Sabe Eu Não tenho T-Rex Cara Eu Tô Com Muita Pena Da Amanda Cara Eu Também Tô Com Muita Pena Dela Mas Eu Tô Concentrada Fazendo As Coisas Do Ritual Você Você Confeccionando Ritual Tá Lá O Gigi Fazendo Desenho Dele O O Você Desenhou Gigi Eu Vou Desenhar O É Adriano 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 Vou Desenhar O Adriano Como Se Ele Fosse Tipo Um Super Herói Sabe Um Monte De Monstro Assim Correndo Dele O Desenho Tipo Bem Simples Assim Sabe Nada Detalhado Tipo Meio Stick Figure Sabe Mas Tipo É Ele Assim Com Sei lá Alguma Espada Na mão Uma Capa Um A Na Camiseta Sabe Na Verdade Um S A De Super Adriano Super Autista Super Adriano Rodrigo E Um Monte De Bicho Correndo Dele Eu Vou Fazer Ainda Um RPG De A Usupadora De Nove Mexicana Aí Eu Vou Colocar Uma Tabela De Geração De Nomes Aleatórios Funciona Assim Role Duas Vezes Na Tabela Bom De Seu Nome Duas Vezes Não Cara Tem Que Ser Pelo Menos Simplo Um Que Segur Homem Normal Sabe Carlos Aviano Manuel António As Coisas Dois Vezes Então Duas Vezes Fazer O Nome Sobrenome Que Rola Mais 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 Três Vezes Ou Mais Então... Depende se você vai ser rico ou vai ser pobre. Rico é mais grande. Tá chegando mais ou menos perto dos... Ah, os pais de vocês serão daqui umas 7 da manhã, 8 da manhã. Tá chegando um meio-dia mais ou menos, cara, não para de chover, sabe? Não para de chover. Vocês até acham que a Juliana já terminou boa parte do trabalho dela lá. Amanda. Amanda, desculpa. Mas ela não consegue voltar tão fácil. Até consegue, mas ela vai tomar uma puta chuva na cabeça. Ah, eu vou ficar, tipo, só aquele molequinho que vai ficar parado olhando para a janela, tipo, a gente não vai poder brincar lá fora hoje. Então, vamos ajudar o Adriano Rodrigo? Adriano Ronaldo? O Adriano, não sei se vocês pegaram isso, ele foi levado com os adultos, tá? Ele não está aí no momento. Ah. Ele foi levado com os adultos. Ele está lá... Ele foi levado no médico. Então, ele está lá na cidade. Mas tem o... Ah, então... Vocês fizeram aí o colar para ele, quando ele chega aqui, vocês conseguem fazer o ritual para colocar nele. proteger ele. O que que a gente pode fazer pela casa? Pelo menos para dentro da casa, então, não acontecer nada? Hum... É... E é complicado, se... Você tem que conseguir, ah... Deixar mais forte novamente a... A barreira original, né? Que tinha sido feita. O ritual original. Mas... Vocês não sabem onde são os pontos exatamente, sabe? É, a gente vai ter que ir lá fora procurar, mas com essa chuva a gente não vai, né? Ah, é difícil. É difícil. O que que a gente fica fazendo então, Caio? Sem botar fogo na casa? Ah... Ah... Tá lá Marcelo com fósforo. Olhando o fósforo tentativamente. Vocês podem, se vocês quiserem... Tentar encontrar os locais, né? Mas tá chovendo é meio difícil, não é impossível, mas é difícil. Ou tentava escolher a casa, tentar encontrar alguma coisa na casa, sei lá, sabe? Não, não é impossível. Bom, vou dar ideia pras pessoas. E se a gente fosse pro porão? Eu não quero sair pra enchar muito nessa chuva. Uhum. E se a gente fosse pro porão? Muita gente guarda as coisas velhas no porão. Porão nunca costuma ser o melhor lugar pra ir num filme de terror. Ah... O que que... Talvez a gente ficar em alguns quartos, não sei, a gente pode... Tentar arranjar algum jogo, alguma coisa pra passar o tempo, pra cuidar dos nossos pais voltarem. Caio, eu tô realmente preocupada que essa chuva é coisa de monstro. Que os pais não vão voltar tão cedo. E que aconteceu alguma coisa. Olha, William, fala um thinking pra mim, se é o mais velho deles. Ah, eu sei, mas tipo, eu não quero falar isso pra eles. Mas rola, você vai ter esse knowledge. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que poderia ajudar. Acho que não. Pode adicionar o I can drive, né? Tá. I can drive. Ok. Então são... Não sei o que você tá pensando exatamente, mas... Provavelmente, carros numa estrada de chão, todo alagado, vai ser só barro. Olha, você tem quase certeza que os adultos não vão conseguir voltar tão cedo. Quando essa chuva, sabe? Os carros não vão conseguir voltar pra fazenda facilmente. E se você não caiu uma ponte e por aí vai, sabe? Vocês viram umas pontinhas de madeira no meio do caminho que não parecem lá muito... Confiáveis, sabe? É muito provável que essa chuva vai impedir eles de voltar, hein? Precisam de voltar quando parar de chover, alguma coisa assim. A pessoa mais próxima de um adulto que vocês tem é a Amanda, no momento. E ela tá lá... Cansada. É, então, mas de qualquer forma a gente não pode deixar a Amanda lá sozinha durante a noite. Tipo, a gente vai ter que trazê-la pra cá. Ah... Bom, vamos comentar com a Ju, e com o Marcelo, e com o Carlinhos. Deixar o Francisco com cuidado no Guilherme. Ah, Ju, posso falar com você? Pode. Marcelo, vem cá. Oi. Ih, é segredo. É, então, eu não sei exatamente se a gente deveria falar isso pro Guigui, mas... Existe alguma chance de... Nossos pais não voltarem hoje. Pelo menos, não tão cedo. Por quê? Por conta da chuva, a estrada acaba virando barro, e os carros ficam bem difíceis de passar. Isso se não tiver tido nenhum outro problema no caminho. Então... Talvez a estrada não seja mais tão boa pra vir agora. Se meu pai estivesse com a caminhonete dele, talvez ele até conseguisse, mas ela acabou ficando aqui. Isso não é nada bom. E se os monstros estiverem fazendo isso pra poder pegar a gente aqui dentro dessa casa? Bom... Ainda é melhor a gente ficar dentro da casa, certo? Do que a gente sair por aí no meio da chuva com o Guigui e o resto do pessoal. Caio, se chegar o monstro aqui nessa bagaça, como é que a gente vai fazer pra se defender? Olha... Tem as armas de vocês. O bastão do... Do... Carlinhos... O sininho do Marcelo... Conseguiu achar alguma coisa, Carlinhos? Na casa? Você ficou procurando? Ahn... Olha... Vocês procuram? Vocês vão procurar agora? Vai demorar. Procurar coisa na casa vai demorar. Essa casa é enorme, né? Enorme e velha. Ah, a gente tinha falado que ia fazer isso mais cedo, mas se eu não achei nada, beleza. Não, beleza. É que vai demorar algumas horas, sabe? Aham. Você fica procurando coisas? Eu acho que pode ser uma boa, já que a gente não tem muito o que fazer. Olha, então... O que que é da onde você tá fazendo? Um descirrão, por favor. Eu tô... Vocês querem procurar coisas pra bater em monstro? Ops. O músico foi me baixo, cara. Vocês querem procurar coisas pra bater em monstro? Ah, sim, Marcelo. Ah, se a gente conseguir maneiras de se defender, vai ser melhor. Tá bom. Eu levo uma cadeira pra cima da escada e derrubo a cadeira no chão. Não. Agora tem o monke. É que não é que você não seja caro. Então está lá o Marcelo estudando a mobília. O que você está fazendo, carlinhos, nesse meio tempo? Ah, eu tava acompanhando o William procurando as coisas pela casa, não? Era que a gente tinha feito isso. Beleza. O que você tá fazendo, Gui? Eu tô aplaudindo meu irmão. Mas depois disso, o que você vai ficar fazendo? Vendo pela janela mesmo? Ah, acho que vou ficar fazendo mais desenho. Agora eu tenho meus lápis de cor de novo. Beleza. Tem alguma coisa que o monstro não gosta? Deixa eu perguntar pra Juliana, ela que sabe muito dessa coisa. Ah, eles não gostam? De muitas coisas. Por exemplo, eles não vão gostar do seu cachorro porque o seu cachorro protege você. Você pode fazer desenhos pra proteger as pessoas. Então eu vou fazer vários desenhos no rosto. Beleza. Ah, Ju, Ju. Pessoal, eu acho que a gente precisa procurar alguma coisa. Ah... Obrigado, Marcelo, por ter conseguido um pedaço de madeira pra gente. De nada. Mas... Por enquanto a gente tem luz, mas se ficar mais tarde e acabar a luz, a gente vai ficar no escuro. Seria bom a gente procurar alguma coisa. Vocês estão sem luz desde ontem, lembra? Oh, fuck. É bom a gente procurar coisas. Eu falo... Eu falo pro... Eu falo pro William. Bom, a gente vai ficar seguro. Eu tiro meu potinho de vagalumes e... Chacoalho ele, pra eles acenderem. O... O... What? Que é isso? Eu coleciono insetos. Ok, mas... Ah... Eu não vou perguntar. Eu não quero saber. Eu alimento e dou água pra eles todo dia. Tá bom. Bom... Acho que a gente tem luz e tem equipamentos. Mas... A gente precisa de um lugar pra ficar então. Pelo menos que possa ser seguro. Em que a gente não vá se espalhar e coisas assim. Tem algum quarto na casa que parece ser um pouco mais seguro? Sei lá, só tem uma entrada ou coisa do tipo. Tem, William. Ahn... Você já escolhe a casa inteira. Basicamente você... Junto com o Carlinhos. E vocês encontram, basicamente, o porão. O porão é um quarto também. Sabe? Tipo, era um quarto de empregado, alguma coisa assim. Que ficava lá. Então tem um montuado de coisas no canto. Assim, coisas velhas. Mobília velha. Meio com telha de aranha, assim, sabe? Tem umas caixas de papelão cheio de coisas antigas. Cadernos, documentos e coisas antigas assim. Ahn... Você encontra... Lampião. E a de Lampião, que vocês estavam usando ontem já. E enquanto você fuçava aí o negócio, você encontra duas coisas importantes. Uma delas... É um radinho de pilha. Aparentemente com pilha em funcional. E... A outra coisa... É uma folha de caderno solta. Que lembra muito o caderno da Juliana. Como se fosse arrancado daquele caderno dela, sabe? O que que tem nessa folha? Tem... Isso aqui. Ah, o desenho. Eu pego e dou uma olhada. Faz algum sentido com a noção que eu tenho do... Da região. Ahn... Você não conhece também a região assim, sabe? Tá bom. Eu não tenho tanta noção, assim. Mas deve fazer, talvez. Por exemplo... Esse carvalho... Foi aquela árvore que a gente achou? Talvez seja. Faz sentido se for. Então dá pra saber mais ou menos a direção dela. E saber na direção dela eu acho que dá pra ter mais ou menos noção das outras, eu acho. Sim, sim. Tá, eu guardo o papel. E... Eu olho pra aquele lampião, assim, e penso. Esse negócio vai fogo, né? A gente vai tacar fogo na casa. Tô fudido. Tá, eu pego o lampião também. E... Mas o nascimento dele é só realmente em última... Última... Necessidade, véi. Eu confiar nos insetos do... Do Marcelo. Vai lançar pras pessoas esse caderno, Fel? Vou! Vou levar ele pra eles depois. Mas primeiro, tipo, a gente tem que se juntar. Beleza, então tá todo mundo na cozinha lá. Caio. Oi. Eu quero dizer que com o meu tempo livre... Eu fui brincar de esquecer um de mim pela casa, tá? Porque eu construo coisas. Pobre Amanda entrando aqui depois, tá? Pobre Amanda entrando aqui depois, tá? Pobre Amanda entrando aqui depois, tá? E nisso, você sobe lá em cima da cozinha, tá lá o Guigui desenhando na mesa e tal. E você e o Carlinhos esse papel. O Carlinhos viu também, viu, Carlinhos? Tá, olhando pro Rafael? Você viu esse papel. Ah, Ju. Acho que isso é seu. Eu tô colocando alguma coisa inquiliramente perigosa em cima da porta, e tem o fio, eu paro o que eu tô fazendo com aquela cara inocente desse olha só o que você achou não acredito, William eu abraço ele onde você achou isso? tava lá no porão tava solto junto com algumas outras coisas e muitas coisas velhas lá o porão parece ser um local mais ou menos seguro mas, ah, eu não sei tem muitas coisas velhas lá eu tô um pouco com o pé atrás de lá mas parece ser um dos lugares mais seguros da casa é um lugar com única entrada não se viu, só tem uma entrada não é, mas também tem muita coisa que dá pra se machucar e muitos lugares pra se esconder o que não é uma coisa boa ah, a gente teria que olhar essa folha aí parece uma folha do seu caderno, viu, Juliana meio que foi arrancado, alguma coisa assim parece o mesmo tipo de papel e tal, sabe eu vou juntar no meu caderno por que será que arrancaram? eu tenho uma pergunta tem muita coisa acontecendo no milharal, né um dos pontos não é o espantalho? nossa será que tiraram o espantalho? ele caiu? não sei como eu estou pensando, Peppa? hum hum pode falar, Mariana não, porque as outras coisas são mais resistentes do que o espantalho mas o espantalho era bem imóvel então ele pode ter caído e daí desfez ou então ele ficou velho e ele usou a do super trocã mas isso aí é o Estefan falando pro Guilherme que está lá com o quadro desenhado você se lembra do seu sonho Marcelo de você estar correndo dos lobos ter trombado com o espantalho e derrubado ele? bem assimilando que você tinha na sua cabeça sabe aquele seu pesadelo você está correndo e puf, ter trombado no espantalho e ele caiu pra um lado e caiu pro outro foi quando você acordou então eu falo isso para as pessoas ah, eu trombei no espantalho ontem no meu pesadelo ah, ok bom, eu acho que a gente pode tentar ir pro milharal então botar esse espantalho no lugar de novo talvez isso pare os monstros de entrar que horas são, Caio? ainda está claro lá fora? finalzinho da tarde vocês ficaram muito tempo procurando essas coisas demorou muito procurar isso nesse momento mais ou menos umas quatro e meia da tarde alguém está olhando a minha agenda de relance pode ser o Chico você vê a portinha do banheiro se abrir da casinha se abrir e vocês veem a Amanda sai correndo lá do banheiro desesperada com a mão na cabeça indo em direção à porta da cozinha e batendo na porta assim abram abram aqui eu vou correndo até lá vocês abrem a porta ela entra ela está molhada pingando os peças todos deslameados sabe? água pingando correndo pelo cor correndo o teuro dela toda a roupa toda molhada ela vai até o quarto e começa a se cobrir uma toalha assim o que aconteceu aqui? por que eu fiquei comendo de barriga justo hoje? ai que merda falou palavrão eu falei mesmo Amanda você está bem? William esquenta a água para ela poder tomar banho ela vai ficar com o resfriado assim vou pegar eu não posso mexer no fogão eu pego algumas toalhas também deixa que eu esquento a água não Marcelo vai ajudar o resfriado pessoal eu vou lá esquentar a água e ela está aí meio com frio meio emburrada meio triste meio tudo sabe? ei Amanda vem pra cá foi um dia de merda para ela água quente aqui deve ajudar um pouco é o dia dela foi merda né? sim amanhã dela foi só isso amanhã e a tarde ela está com vontade ainda até mas ela não quer ficar na casinha agora que vai escurecer e ela pergunta o que vocês fizeram crianças? por que tem uma uma beça ali naquela porta? alguma coisa nossa uma beça na porta? não, não tem eu estou desejando por que tem algumas coisas na porta? o que vocês fizeram aqui? é pra é pra proteger a casa porque a gente não eu falo mais baixo assim pra ela pro Guigui não ouvir tá chovendo muito e o William acham que os nossos pais não vão voltar hoje daí eu fiz isso ela vai falar mas eu certeza que não vai voltar olha essa chuva não vai conseguir voltar ela fala alto pra todo mundo ouvir tá? meio que sem sem travas na língua então todo mundo que estava sendo mandido em segredo disso ouviu Amanda a gente pode conversar vocês veem que tipo eu eu não fico preocupada com isso tá? uhum uhum porque tipo me falaram que adulto não ajuda pra nada pra enfrentar monstro então acerto agora não agora eu estou ocupada secando meus cabelos torcendo o cabelo sabe? na água eu vou dar uma estilingada nela pra ter falado sua alta e vou fingir que não fui eu ela grita no Marcelo Marcelo mas não sei você não falou nada porque você me deu meio de estilingada garoto você enxerga não? mas não fui eu ah sim claro quem foi? isso não foi você Juliana? não sei óbvio que não talvez a casa velha esteja caindo na sua cabeça será que não? se você me der outra estilingada eu vou tomar seu estilingue ela fala assim ameaçando sabe? e vou cortar tudo pra minha mãe e pra sua mãe que é pior ah eu vou cortar tudo pra sua mãe Chiquinho ah Chaves não vejo a hora de vocês vêm pra ter uma TV ah não aguento mais ver ele não sabe que ela vai passar uma viditinha mal sabiado que os filhos dela vão assistir ela tá lá enxugando os cabelos dela meio bravo e tal e começa a escurecer sabe começa a ficar de noitinha Amanda Amanda você tá melhor? ah meu estômago tá meio revirado ainda deve ser o Nesquik aí mas eu tô bem é deve ser o Nesquik com certeza ah bom as crianças devem acabar brincando e tal tipo eles vão ficar juntos mas não fica muito longe da gente querendo ou não você ainda precisa trocar de olho na gente ok ainda mais essa aqui vai ter só eu de adulto aqui inclusive onde tem as lamparinas ah eu já sacarei algumas aqui deixa a loja do Marcelo pode deixar eu vou acender elas enquanto isso eu acho que eu vou esquentar alguma coisa pra vocês comerem ela olha assim o que tem em cima da mesa não tem muita coisa aí tá sem energia então não tem geladeira funcionando eu tiro meu livro de receitas da mala e dou pra ela obrigado Chico vamos fazer isso aqui então ela conta uma receita lá que não precisa de coisa de geladeira sabe salada com arroz alguma coisa assim e vai fazer alguma coisa pra vocês comerem ovo frito sei lá na panela no fogo além e aí ceviche marinado com molho com limão siciliano não dá pra brincar de comida a cardanina é profissional não dá pra brincar de comida com ele por perto e ela tá lá acender os lampiões e tal ela está sendo relativamente responsável até sabe meio contra gosto e com dor na barriga mas sendo relativamente responsável porque ela percebeu que ela é a única pessoa adulta ela sabe que os adultos vão voltar ela sabe que se der merda o pessoal vai xingar ela ela não acha que vai dar merda no máximo ela vai se ela botar fogo na casa mas fora isso ela não acha que não é como se os adultos fossem pedir muita coisa né bem passa um tempo escurece de vez vocês estão aí sentados na mesa comendo alguma coisa ela ah eu acho que vou ligar esse radinho aqui já que você encontrou ela pega o radinho de pilha coloca em cima da peteleira e liga o radinho tô esperando o satanás falar por esse rádio tá só pra deixar avisado e ela coloca lá pra tocar uma musiquinha no radinho não era melhor ela colocar na vitrola um disco da xuxa ao contrário né não se der o retorno maligno cara deixa a chuva aí cara vou colocar a chuva de volta só rolar um é peraí e começa chover toca música e ela pergunta pra vocês assim então crianças o que estão achando da fazenda aaaah carcada não para de chover pra brincar nas poças eu diria que vir pra essa fazenda foi uma experiência bem nova é chato aqui eu não gosto daqui não se preocupa Gui Gui você nunca mais tiver que voltar aqui nossos pais vão demolir tudo e vender a terra isso não parece ser uma boa coisa por que não você quer morar aqui ó em volta tem uma goteira pingando assim sabe na cozinha conta pra mim uma história de quando você brincava com os meus irmãos bem aqui perto da fazenda tem uma casa abandonada que as pessoas locais falam que é a casa da bruxa eu fui lá uma vez com seus irmãos foi bem legal até eu lembro que a gente brincou que tava enfrentando um monstro alguma coisa assim é mais ou menos isso que eu lembro eu olho pra ela com respeito e vocês mataram a bruxa ah eu não lembro da brincadeira exatamente talvez nesse momento pode falar pode falar não não eu ia falar daí pode falar nesse momento dá um trovão muito forte sabe fica tudo branco assim sabe e o radinho para eu dou um grito eu dou trovão muito alto eu vou começar a chorar isso o venta mais forte que o normal manda a janela abre assim sabe eu corro pra fechar eu corro batendo você vai correr pra fechar a juliana manda também vai vocês fecham a janela assim e de repente enquanto vocês estão fechando a janela por dentro do fogão a lenha que ela usou pra fazer a comida começa a exalar uma névoa estranha sabe uma névoa negra escura e ela vai começando a preencher todo o salão a gente que foi cuidar da janela a gente viu isso vocês estão arrochando a janela no momento as crianças estão vendo isso vocês estavam desesperados fecha a janela viu sabe aquela coisa assim cara essa névoa vai tomando forma vai tomando forma e vocês veem as mesmas criaturas que assolaram o sono de vocês anteriormente os lombos da sombra eles se formam aí oi tá tocando música tá chuva só por enquanto pra colocar a música agora beleza e neste momento eles começam pra atacar vocês deixa chuva cara e nesse momento os lombos começam a atacar vocês enquanto tá lá o Will e a Amanda tentando fechar a janela são três lombos exatamente contando essa imagem aí recém-formados o que vocês fazem eu grito aaaah lobo lobo a hora que eu grito ah lobo eu já foda-se a janela a Amanda grita com você cara você vai embora solta a janela e sua janela vem com tudo na cabeça dela pah caralho e ela tomba pra trás eu acho que era uma janela eu olho pra o Will com uma cara de tipo você matou a Amanda velho mano eu sou deita de barriga caralho isso é uma janela ou não agora eu tô me sentindo na casa dos que serão de mim mesmo você tá vendo essa janela aqui é isso aqui janela de fazenda de casa de fazenda cara é muito pesada a madeira cara se fosse tão pesada eu não ia deixar ela sozinha tipo se fosse ver que não ia dar pra aguentar você vai ficar segurando ou não vai decide se se for pra ela não morrer sim já foi pra ela não morrer não vai já foi ela morreu pá ela tá fora de ação tá ok a próxima vez avisa cara a ideia é de se tirar ela de ação você tirou ela de ação funcionou beleza vocês estão enfrentando os lobos aí o que vocês fazem? eu vou ficar com o procurador da Amanda boa sorte galera eu vou bater nos lobos, eu não quero que eles peguem a gente tipo, se ficar muito feio eu vou ajudar eles, Caio mas eu tô tentando ver por enquanto se a Amanda tá viva porque tipo, eu fiquei muito excitado com isso eu tô falando um que é, Rafael haha hahaha eu tiro um e acho que eu matei ela, fudeu ah, a propósito, todos vocês rolem fear, basicamente, contra os lobos, por favor como é que é o fear, né? fear mesmo? é think I care, não é? não, é... peraí tem aqui nas minhas colinhas é think I care, exatamente iso? ah, você não jogou? é, eu tava no fine então I think I care iso? beleza oh, William ah, você ficou com medo ah, você não jogou? tá jogando agora a não ser que seja outro teste diferente o primeiro tipo de dois quero pra ela ou não sei ah, tá, sim, sim beleza, beleza ah, Amanda tá viva você sente o pulso dela ela tá bem só levou uma total desmaiada aparentemente ah, Guigui, Marcelo e Carlinhos estão paralisados de medo por conta dos lobos os demais continuam bem eu acho que o Marcelo me deu alguns graus de sucesso aqui, peraí me deu pelo menos um me deu pelo menos um e o Guigui também me deu pelo menos um eu ganhei dois pontos de terror yeeey yeeey e podem agir quem tá com medo não pode agir nesse turno não tá o quanto que precisava ter tirado? doze, né? eu rolei também tem o meu aí beleza eu vou ativar uma das cartas armadilha e aí o ovo de penalti aparece outro lobo então, vocês vão atacar os lobos basicamente, né? e quem que vai ser o líder do ataque? não sei, acho que no momento eu tô lá atrás eu confio no Marcelo ah, então mas você tá paralisado droga, Marcelo ah, caiu eu peguei você tipo, eu corro lá pra frente no caminho pego um dos pedaços de pau que já tava lá tipo, só sobrou eu de adulto aqui e eu vou lá pra frente ah, a Juliana acho que vou é, eu vou falar assim vai ter que ser a Juliana porque eu acho que só tem a Juliana e o William? eu vou lá pra frente pego um pedaço de madeira no caminho que a gente tinha deixado já corro e já vou pra cima dos lobos o Chico não passou? eu, eu passou mas eu não vou atacar não ah beleza todo mundo que for atacar rola 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 fighting rola fighting contra os lobos aqui beleza vamo lá ah, Cleet, entra como? desculpa? ah, o qualidade se você é um atleta, etc sim entra ô, Caio como eu construo coisas e eu construo uma armadilha eu posso colocar o dado de eu construo coisas porque eu vou ativar minhas armadilhas na sua rolagem pode colocar sim tá vou re-rolar o processo rola e não foi vinte no total acho beleza não, vinte não não sei agora não foi nove, quinze e sete dezessete usa meu macro file, ele funciona qual que é o seu macro? pode rolar? tem um blow aqui de baixo pode rolar adiciona lá na lista de macro sem marcar do blow pode rolar é, fome que bom não beleza bem, file, eu rolei treze você rolou quanto? dezessete dezessete beleza, eu rolei treze e você rolou dezessete então você conseguiu passar por quantos graus? por um, né? um grau basicamente então você vai causar de dano você tá usando qual arma? você tá usando um pedaço de pau? aham, uma perna da cadeira provavelmente beleza então eu diria que a maior dado que você causou foi um seis mais os graus de sucesso então você foi lá e PÁ! deu uma paulada na cabeça do lobo assim causando seis sete de dano quando você baixa nele assim o seu pau meio que atravessa o corpo da criatura que é de sombras, né? você percebe que você consegue dissipar um pouco das sombras passou um carro, aqui estamos em Interlagos no caso o seu pau consegue atravessar a criatura assim, sabe? sombras parece que o corpo dela se desfez e refei de novo mas ela parece um pouco mais rala, sabe? sombra ela parece meio resistente a golpes mas você acertou ela e causou um pouco de dano Ju Ju você tentou ativar suas armadilhas que a armadilha se ativou não sei, aqui estava em cima da porta beleza então você joga um monte de coisa em cima dos globos eles punham longe assim e evitam completamente o seu ataque eles conseguem esquivar o seu golpe beleza mas o Will conseguiu bater neles causou um bom dano beleza passou o turno todos vocês peraí, peraí como que? dá para ajudar no caso de estar paralisado ou só perde o turno? só perde o turno não está paralisado você não está paralisado, tá? você está normal pode agir não, não, é para ver se eu ajudava eles mas então eu vou eu vou usar meu capacete é fazer o a ilusão de distração tipo, fazer uma uma outra imagenzinha de mim na frente deles assim meio dançando beleza isso é o que que é? o item? tem peraí eu não sei o que é isso exatamente peraí eu acho que é, não é? eu vou fazer um brinde é é a luz que pisca e deixa o monstro esnorteado é isso, né? não, não essa é a lanterna é o capacete que está que está na ficha como miragem certo, certo beleza rola para mim então care para você ativar o seu item gasta um ponto e rola um care é só o care? acho que é, né? você está ativando um item? ou o que que você... o que que o item faz? o que que o item faz? é uma coisa especial dele? é é é eu tinha colocado como se fosse para criar uma ilusão minha para atrapalhar o... é como se fosse tipo, para o bicho atacar a ilusão em vez de alguém, entendeu? é, ele perderia fighting basicamente basicamente não, é que tem... é que se for para perder fighting na verdade você... você faz o belief e aí o monstro tem que colocar penalidade, né? sim sim se você vai, tipo, se a habilidade é especial e ela faz alguma outra coisa eu já não sei como é que funciona não, mas seria fighting, não tem como realmente fazer ele perder o turno inteiro com os de item pode rolar, pode rolar o seu belief, pode ser o care, se você quiser então, mas eu acho que ele não tem que rolar, não é o... no caso se o monstro rolar ou... não não, ele tem que rolar ele tem que ativar o item é ah pra ver se funciona, né? é ahum entende aí o monstro perde o... beleza, você ativou o seu token, funcionou seguido isso ele ganhou mais um... acabou de ganhar mais um ponto de... de belief e... no próximo ataque o monstro tem menos um dado de fighting se ele fica meio... assustado assim é quando ele olha mas cara, eu vou gastar um ponto de terror meu pra... atacar de novo esse turno eu... eu gasto... um ponto de terror e ataco novamente uma das pessoas standard alto ou baixo alto pra atacar... são quantas pessoas? são 3 turnadas, né? sim então é difícil fazer alto ou baixo é ah... beleza, rola um D100 de 1 a 33 eu ataco o... o Stefan de 34 a 66 eu ataco o Marcelo e o resto eu ataco o Musgo Antrax tirou 47 Antrax rolo foi o Marcelo então cara, o Lobo vai atacar você, Marcelo você tá aí de stunado o Lobo vai lá e te ataca e expulme você por conta, principalmente do... do bônus que o Chico deu aqui pra você eu fico... eu perco um pouco da minha habilidade de atacar stuno eu perco um de fight mas eu ainda ataco peraí cadê? 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 eu só achar aqui como está stunado isso não rola, tá? eu rolo contra... como se fosse um quiz contra a DC-9 então vamos lá então eu perco um de fighting então só cinco dados beleza eu acertei foi 17 peraí foi bastante então dois a mais, né? dois a mais então eu te causei oito? oito? é é o meu maior dado mas dois sucessos dois, três, quatro, seis, sete, oito ok então cara, ele ataca você ele vai pra cima de vocês inicialmente mas chega lá o... o Fael, né? o Will dá uma pancada no Lobo ele se desfaz do ar assim mas volta depois e isso cara eles começam a farejar assim eles sentem o cheiro do medo ali vindo dentro do Marcelo e avançam pra cima deles, sabe? ahhh os três lobos isso o... o Chico joga a capacidade dele assim e desistraia um lobo porque ele fica vendo uma quinta dançada ele vai lá e morde essa criatura mas ele se perde mas outras vezes ainda vão pra cima do... do Marcelo e atacam ele com tudo você vê que os lobos estão envolvendo o Marcelo e mordendo ele sabe? você vê sangue saindo dos braços dele acho que não ainda ele tá fine ainda, não sei todo tô fine tá fine só machucou muito caramba só foi o susto só o susto beleza todos vocês não estão mais stunted contra o outro normal então eu vou devolver as carícias ué você que vai comandar o ataque? pode ser todo mundo vai atacar? vou atacar também Ju, o que são essas coisas? como a gente enfrenta elas? Caio, eu vou gastar um ponto do belief pra criar uma fraqueza pra esses lobos pode ser? beleza eu aponto pra eles eles são lobos de sombra se a gente conseguir jogar luz neles eles ficam mais fracos e daí eu jogo um ponto de belief beleza isso é verdade a partir de agora a luz enfraquece os ombros de sombra eu posso ligar a luz? não tem luz não? tem as lanternas né? tem só os... tem só as coisas minha lanterna funciona? minha lanterna de item? provavelmente pode funcionar pode funcionar tá então eu vou guardar o estilingue no bolso eu vou pegar meus insetos e vou dar uma insetada no... e vou dar o... e vou dar uma... dar com o pote o inseto na cabeça do lobo ele vai dar uma insetada na barata dela nossa pior que eu acho que é desse ano inclusive tudo é né? tudo é desse ano incrível esse ano fantástico eu vou guardar uma história da humanidade cara tá então descreva a sua ação você vai pegar os seus bichos e jogar neles é isso? não, não vou jogar eu vou dar uma potada neles entendeu? sei, sei porque a ideia é que quando eu balanço o pote eles ficam meio alvoroçados eles brilham imagina se bater ou não atravessar um lobo de sombras com eles beleza o que as de vocês fará? eu vou pegar minha lanterna ah Kair, já que o... os... lobos estão atacando o meu irmão eu vou... eu vou levar o rufus pra ele pro rufus assustar os cachorros e... e... isso é o que exatamente? é um Kair? o... o... tá fazendo ele dá menos 2 de fighting pros... os... os... os lobos seria Kair então? pode rolar um Kair eu acho que pra isso daí é Kair ou fight não é? é é eu não vou rolar fight não então, você pode rolar Kair e... 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 eu pensei se alguma qualidade ajuda nisso mas não sei se o meu... tipo cachorros gostam de mim ajudam não... nesse caso não que que eu... que que eu tenho que passar então? tem que passar DC 9 basicamente é realmente fácil acho que é 12 acho que é 12 é 12, é 12, é 12 é... é que eu passo então é... passei passou então... isso eu faço o que? é reduz o fight em 2? é isso? é 2 beleza isso, isso não é como que é exatamente isso é... se você passar passou se você perder você perde os 2 blifes passou então basicamente agora você vai correndo pega o Kufus coloca no seu irmão assim ele meio que parece brilhar assim sabe e afasta os monstros eles dão um um chega pra trás o resto de vocês faz o que? Kair eu... eu tenho um esquema aqui de de blip né que a... meu taco pode dar penalidade de movimento inimigo pode? é isso? pode ele não tá se movimentando no momento mas pode usar ah, mas ele vai atacar, não vai? vai mas o movimento não influencia no ataca tem que dizer o fighting dele o ataque é pra ser perseguido basicamente sabe quando tá sendo perseguido você vai utilizar a movimentação deles ah, então eu só vou... então eu vou usar meu ponto de blif pra... aumentar o dano do meu ataque em mais 2 beleza então você aposta 2 pontos de blif beleza rolem os seus fightings quem for atacar eles eu vou atacar também vou aproveitar que o pessoal tá deixando ele fraco pra atacar peraí 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 eu tenho que falar de novo mas beleza uuuuuh caralho 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 Caio, faz um teste de fia dos lobos aí agora. Beleza, eu rolei 15. O Marcelo rolou pra caralho, o jogador de Marcelo. Will, você rolou quanto? 34. O meu foi 20, eu acho. Beleza, você conseguiu passar por mais um grau. Então você dá mais um de bônus pro Marcelo. Ah, Arnaldo só empatou, né? Isso, só que daí tem o R2 lá do... Do dano, né? Mais dois de dano. Então tem mais dois de dano no dano final do Marcelo. Mas você quem atacou? Só o William, Marcelo e... É que eu gastei o negócio, eu não sei se eu posso gastar e atacar no meu... Pode, pode. Então beleza, vou continuar atacando com as minhas armadilhas. Vocês estão bem hoje? Vocês não gostam do monstro, né? Não. Rola aí, rola seus três seis de novo. É pra rolar três dados? É. É. Se eu fosse esse monstro, eu ia embora e avisava pra nunca mais entrar nessa casa, cara. Rola mais um seis! Eu acho que tá destruindo o monstro, sim. Ah! Não sei o que foi isso! Rola um dado, rola um dado! Eu pego o superior dado que foi um. Pronto, dois. Bom, tudo bem, pego um. Eu vou ter esses dois aí. Então, peraí, então... Foi trinta e quatro o meu, trinta e quatro da Juliana. Então a Juliana adicionou seis graus nessa brincadeira. Cacete. Então tem um grau do Fael, dois do item do Musgo, seis da Mariana. Quanto você rolou, Peppa? Hum, trinta e cinco, na verdade. Trinta e cinco. Seis graus seus. Ah, não, não, não. Adiciona no seu sucesso. Peraí, peraí, peraí. Não é no... No rolo, peraí. Tô ficando besteira. Foi trinta e cinco, né? Trinta e cinco. Tem mais sete sucessos aí. Mais nove? Não, mais seis da Mariana, mais um meu, mais dois do Musgo. O Musgo entra no dano, porque do Musgo é dano direto. Uhum. Então, beleza. Então, você conseguiu nove sucessos. Qual foi o seu dado mais alto? Com seis, né? Com seis. Você tem bonos de dano? Não, né? Você não usou nada de Belief. Não, eu usei uma coisa de Belief, mas é exatamente o meu monstro faz luz. Porque eles estão fracos à luz, né? Você causou isso aqui de dano nele. Aparece. Cara, vamos tentar descrever essa cena aqui. Imagina se você usou, Mariana. Ahn... Eu puxei uma corda e tinha um lençol lá no alto cheio de panelas e dez panelas todas caíram em cima dos lobos. Então, cara, você aproxima a sua lanterna, Marcelo, pra jogar neles assim. Quando você faz isso, parece que aquela sombra deles e deixa eles meio incorpóreos se materializa. Eles viram lobos, parece que feitos de coisa sólida, sabe? Não apenas de fumaça. Nesse momento, começa a cair panela deles. Taf, 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 taf. Nisso já vem o Will, dá uma pancada com o pé de cadeira dele num bicho. E chega o Cardenas e dá uma pancada com o taco de beza dele no monstro. Às vezes... PUM! Sabe? Vira a cara do lobo, acessam os dentes dele. Foi 17 de dano. E a proteção que ele tinha contra ataques incorpóreos simplesmente desapareceu. Não tem mais. Cara, ele tá muito machucado. Muito machucado mesmo. Mas ainda está vivo. Eu vou dar um beijo nos meus insetos. Não nos insetos, no pote. Eu vou botar o gordinho dançando de novo. Mas não é eles também? Oi? É o mesmo tempo, é o mesmo tempo, pelo que eu entendi. É o mesmo tempo. Mas eles atacaram? Eu posso gastar meu token para atacar. Não, mas é o mesmo roll. É um roll resistido. Ah, tá. Eu tô fazendo errado no outro jogo. Mas eu posso gastar meu token para atacar de novo. Entendeu? Então eu vou gastar meu token para atacar de novo. Dessa vez eu vou atacar... Não vou atacar o Marcelo, ele tá com a Luz. Ele é perigoso. Eu vou atacar o Will. Eu ataco você, Will. Ah, eu tenho que rolar alguma coisa? Tá, gente. Você rolou com o menos um do... Coisa? Era naquele ataque. Já foi. Ah, o seu negócio. Ah, o seu negócio. Beleza, beleza, beleza. Eu tiro um dado ali. Eu vou rolar de novo, peraí. Eu tiro seis. Eu vou rolar de novo. Oi. Caraca, eu tenho que gastar os meus pontos. Eu tiro dois pontos de blick. É isso? Não precisa, não precisa. Você apostou e passou. Ah tá. Beleza. A gente ganha belief por isso? Não, porque só ele utilizou. E ele não passou tão bem assim, sabe? Uhum. Ah, cara. Já que o meu irmão não tá mandando ver, eu vou acreditar nele, tá? Na verdade, eu gastei meu belief também porque eu atirei meu item. Sim, então você ganhou o ponto. Conseguei o ponto, sim. 28. Você ganhou. 28, caralho! Eu acho, não sei. Beleza. Você conseguiu pokear completamente em ataque. Eu falei em cima de você. Aí você deu uma paulada assim, nele, ele foi pra trás assim. Feito de sombra, meio dissolvendo e voltando. Não foi 28 não, foi 32. 32? Aqui o segundo não conta os dois, conta só os seis, eu acho. E vejo você de novo. O lobo tá quase morrendo. Os lobos, são três, né? Ah não, o segundo conta os dois, é verdade. Conta os dois, né? Eu vou voltar pra minha arma boa aqui, ué, meus insetinhos de luz. Beleza. Então você tá vindo com inseto de luz numa mão e batendo na outra. Tá, pá, pá. Não, eu tô batendo com os insetos de luz. Beleza. Vocês vão atacar também, todos vocês? Sim. Agora eu vou. Beleza, alguém vai fazer alguma coisa pra eu reduzir meus dados ou não? Vou fazer outra vez. Alguma coisa pra o quê? Alguém reduzi meus dados da outra vez, você lembra quem que foi? Foi o Rufus, né? É, eu reduzi dois dados. Agora você tá gritando no seu irmão, é diferente, né? Você dando mais um dado pra ele. É, não, eu vou acreditar mais ideia. Beleza, então rolem um fighting de vocês. Quando eu luto melhor porque eu tô protegendo alguém, eu ganho mais um, é isso? Isso, é isso. Tá. 20... 26... Caramba. 29... É, eu não tô bem dessa vez, não. Beleza. Você considerou o dado a mais ainda, né? Imagino eu, você ganhou. Considerei. Eu jogaria 8, eu joguei 9. Todos os demais de vocês falharam, não conseguiram passar do meu bônus, que foi bom dessa vez. Mas o... Ah, pode rolar. É fight, né? Isso. Eu posso acionar mais 2 de novo, ou não? Do dano lá, você pode acreditar no seu item. Se você errar, você perde seu belief, tá? Mas pode apostar. Acabou. Eu apostei. Errei. Dessa vez você perdeu seu belief. É 2 de dano que você audiciona, né? Isso. Então, joga 2 tokens na minha no chão, que você perdeu 2 tokens. Você apostou que seu bastão ia te proteger, não funcionou. Você pulou do seu bastão. Você passa que ele tá menos nele agora. Beleza. Bem, você rolou quanto, Peppa? 29, eu acho. Deixa eu contar aqui. É, foi 29. Eu rolei 23. Então, você conseguiu 2 sucessos. Quanto foi o seu dado mais alto? Foi 6, né? De novo. 6. Vai variar. É, tô rolando 9 dados, é muito azar. Você levanta o bastão, assim. Eu me mostro, não. Ah, os seus insetinhos, né? Joga pra cima deles, assim. E, cara, eles, pra você, eles são sólidos, sabe? Eles conseguem pular das pessoas, pulando o bastão do Carlinhos, pulando do pedaço, tipo, de perder cadeira do Will, pulando a armadilha da Juliana, que você não pegou eles, e eles pulam todo mundo. Mas você não. Você vai lá e... Pá! Que seu inseto tá na cara deles, sabe? Isso, cara. Eles se desfazem. Em sombras. E vaporam, assim, sabe? Meio que voltando onde eles vieram. Pra dentro do fogão, a lenha. Por um segundo eu meio que, tipo, dou uma olhada, assim, pra ver se eles realmente não vão voltar. É... Vocês estão bem? Eu olho pro Marcelo, que apanhou. Marcelo. É, eu tô um pouco machucado. Mas eu tô bem. Eu vou estar olhando, assim, pro meu irmão, assim, não com uma cara de preocupado, mas uma cara, tipo, nossa, você, tipo, acabou com aqueles lobos. Eu tô deles com insetos. Nunca duvide deles. Acredite sempre no Homem-Aranha. Nunca duvidei de você, irmãozinho. Ah, Ju, aquelas criaturas, elas podem voltar? Bom, elas... Essas aí não, mas podem vir outras. Eu acho que era bom a gente ver a Amanda, se ela não morreu. Ela tá viva, mas eu realmente não esperava que a janela fosse surgir daquele jeito. Ah, vou lá. Eu vou aproveitar que o Will tá indo lá pra ver a Amanda, eu vou dar um care no Marcelo. Valeu. Então, a Amanda tá bem. Tipo, ela, vocês medem o pulso dela, ó, ela tá viva. Mas você tá um pouco desmaiada. Vocês conseguem acordar e jogar na cara dela, por exemplo, sabe? Sem muita dificuldade. Melhor levar ela pra cama e cobrir ela, né? Ah, não seria bom que ela estivesse perto da gente? Não podem fazer nada com ela. Ah, eu realmente acredito que não podem fazer nada com ela. Tipo, o monstro não costuma pegar adulto. Cai? Sim, é o que faz sentido. É o que você sabe. Bom, eu tô lá bem firme que os monstros não tem como pegar ela. Agora, se acontecer alguma coisa com a casa, a casa pegar fogo, de fato, é melhor ficar perto da gente. Marcela? Oante dela, né? Tipo, vocês estão lá do Lu do Ivan lá fora, a gente tá, beleza. Era bom a gente se preparar, porque tem mais lobo, pelo que vocês... não sei se vocês estão ouvindo. Não seria uma boa colocar os lampiões perto da janela, já que eles são fracos à luz? Bom, se eles forem entrar só pela janela, sim. E se só tiver lobo, sim. Esses entraram, por exemplo, pelo fogão azul. A lenha. Então, colocar um lampião em cada cômodo. Ou todo mundo se concentrar em um cômodo só, e a gente fica perto da luz. É, faz um círculo de lampiões. Ah, Cai, eu vou fazer o seguinte, tipo... Vamos pra um dos quartos. A gente tira a ré das camas pra deixar uma área realmente grande e espaçosa. E fecha uma das entradas, se fosse o único lugar que você tinha uma entrada mesmo, era o poral. Aí a gente bota os móveis na frente de uma das portas, pra poder deixar realmente só uma porta funcionando. Tipo, eles viram fumaça, gente. Entra pra qualquer cantinho, vocês perceberam isso? Os lobos. Esses lobos. Mas eu não sei se tem outras coisas. Não seria melhor deixar as duas saídas, assim. Tudo bem que eles podem vir pelas duas, mas a gente também consegue fugir, se for necessário. Se a gente ficar sempre trancado no mesmo cômodo, o problema é que eles podem convalar a gente com muita facilidade. É, e de qualquer maneira tem a noite inteira, né? Bom, tem a caminhonete do seu pai. Ah, droga. E nós sempre podemos fugir também deles dentro da casa. A caminhonete do seu pai é segura? Ah, nunca viu aconteceu nada dentro dela. Bom, a gente também pode ficar dentro de um forte. Os monstros não entram nos fortes. A gente tem um forte? Eu sou forte. Temos, nós dormimos nele ontem, lembra de dia? É, a gente tem dois fortes, né, Carlinhos? É verdade. Caio, desses lugares, onde é que seria o melhor pra gente se defender? Na minha ficha tá que eu acredito, eu realmente acredito que não... Dentro de fortes os monstros não podem machucar a gente. Olha, agora são tipo umas sete da noite, oito da noite, acabou de escurecer. Você acha que talvez os monstros ataquem a noite inteira? Nossa, sim. Porque não tem nenhum adulto aqui por perto, e a barreira que vocês tinham que proteger, que eles atacassem, aparentemente foi desfeita. Vocês conseguem se pontificar e enfrentá-los? Vocês provavelmente conseguem, mas talvez... talvez se saiam feridos, alguma coisa assim, sabe? Pode ser que... se trancar e esperar isso passar, pode não ser a melhor opção. Uhum. A melhor opção seria o quê? Sair, procurar e refazer a barreira? Na chuva. É uma ideia. A gente tem o mapa agora, mais ou menos? Sim. Eu acho que se a gente for atrás do espantalho, resolve mais rápido do que a gente ficar a noite inteira brigando contra monstro. Uhum. Até porque a minha mãe não me deixa passar das nove. Até porque os monstros doem. Mas tá escuro, eu tô comendo. Não tá escuro não, eu balanço os insetos de novo. E a gente vai deixar a Amanda sozinha aqui, ou ela vai com a gente? Você acha mesmo que a Amanda vai deixar a gente sair no milharal de noite, ventando na chuva, pra poder fazer um ritual no espantalho? Eu vou procurar no meu kit de primeiros socorros um band-aid de princesa e colocar na testa dela, onde bateu. E falar pronto. Pior que eu olho pro Chico fazendo isso e falo caralho. Ele realmente acredita nisso. Eu só pra punçar, eu tô precisando do band-aid de princesa e o Chico que ele ia fazer. Não, eu tô esperando acabar o negócio pra fazer o rol. Eu acho que tá na hora da gente tomar a opção que provavelmente é perigosa, mas não mais perigosa do que ficar a noite inteira batalhando com monstro. A gente tem que encontrar aquele espantalho. Eu espero que você esteja certo, Anjo. Que eles realmente não consigam acertar ela. Não conseguem, como é que você acha que esse bando de adultos tá vivo até hoje? Pô, é melhor a gente ir. Só pra contar, se acontecer alguma coisa com a Amanda, eu vou ficar muito traumatizado, tá? E vai ficar mesmo, porque na década de 90 ninguém levava a criança pra mim. É, então. E eu vou achar que a culpa é minha ainda, Priscila. Porque foi eu que botei ela no chão. A gente precisa de uns guarda-chuvas pra poder levar esses lampiões lá pra fora, senão vai pagar. A gente tem guarda-chuvas aqui? Ah, eu tenho dois lá no trailer. Mas tá lá fora. Eu posso tentar buscar. A gente vai andar a pé no milharal? Você voa? Hum. Eu empurro ele. Eu empurro ele. Mas não tem caminhonete lá fora? Ela é segura e pode proteger a gente dos monstros milharal adentro. Ah, meu pai vai me matar. Ah, tá bom. Todo mundo pro trailer. Eu vou fazer o roll de cura pro Marcelo. É o care, mais uma qualidade, né? Uhum. E eu vou acreditar na minha mochila, na minha lancheira. Eu acredito nela também, viu? Eu vou dar mais um de carenton, mais dois. Pra acreditar na mochila, como que é? Eu tenho que bater quanto? Acho que 12. Pode rolar. Pode rolar. Você aposta quantos dados ela dá de bônus? Não sei o que dados ela dá de bônus, exatamente, mas... É, ela dá um e... Mas eu não preciso colocar mais, porque ele tá acreditando, né? Não, não. Ele tá acreditando em você. Não nela. Você, você, que... Só você que tá na sua mochila. É isso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Você perdeu um beliche, eu acho. Hum. A mochila não funcionou como você esperava. Joga um troco aí pra gente. É só 5 de 6 mesmo? O... O Danilo não tinha 5 de care? É, o meu care é... É, eu tenho 5 de care, não é? É, é só os 5, não é? Se não rola alguns bônus... Mas não tinha alguém acreditando em você? É. Você não acreditou em você? Ou o Peppa não acreditou em você? Não era pra ter mais... Ah, não. Ele... Não, ele... Ele acreditou na mochila. Ele acreditou... O Peppa acreditou em você pra usar o item. Pra usar pra curar ele. O Peppa não pode acreditar na sua mochila. Só você grita nela. Você não conseguiu fazer funcionar. Entendeu? Mas o Peppa... O Peppa não pode acreditar no... No item dele, não. Não, não. No Danilo pra mochila dele. Não, nesse role não. Nesse role ele rola sozinho. Pra fazer funcionar o item, sabe? Ah, tá. Bom, eu como chocolate. Fico triste. Mas eu não posso falar. Eu acredito em você. Porque acredito que você acredita em você. Sabe? Não é Pequenta do Murilagã, sabe? Eu acredito em você que... Ah, eu acabei. Então eu vou rolar só o Care mesmo. Eu acredito que você acredita em nossa mochila. Não funciona. Pode rolar. Tem um bônus do Peppa, tá? O Peppa tá tentando em você. Aí é mais um. Isso. Uhum. E tem o seu bônus do seu talento também aí. Beleza. Não lembro como isso funciona. Pera aí. Uhum. Reeling. Perch Age. Reeling, cara. Uhum. Mas qual que é o DC? O básico? É o... Easy? Acho que é. Passou de qualquer forma, né? Mas não seja o básico. Então você basicamente... Uhum. Você curou os quatro. Peppa, basicamente. Eeeh, valeu. No máximo cinco. Eu não lembro se é... Bem, joga um token seu fora, o chip que você perdeu, tá? Ah, tá. Agora eu tenho que fazer sua mochila. Beleza. O que vocês farão? Você vai até o carro? Buscar o carro? Fala. Cara, eu tô com muita... Dó de fazer isso. Porque tipo, o carro é minha casa. Se foder, fodeu. Ah, vamos lá, vai. Ah, me esperem aqui. Eu vou trazer a... Caminhonete mais pra perto. Eu vou lá. Will, tá escuro lá fora. Pera aí. Acende um lampião pra ficar com os meninos ou eu vou com você pra iluminar o caminho? Ok. Eu vou lá e acendo o lampião. Beleza. Você acende o lampião. Sai, você e o Peppa lá fora. Não vai todo mundo? Isso é só buscar o carro, eu acho, por enquanto. É isso, né? Cara, assim que você sai aí... Você abre a porta, você e o Will. Vocês veem... Aquele monte de lobo... Se formando assim, meio que... De trás das árvores e tal. Indo em direção a vocês. Você tem que correr até o carro. Eu vou correr até o carro. Acende o farol! Passa por cima deles! 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 Move, né? Uhum Todo mundo rola? Só que ele tá indo Eu não tô indo, não Eu vou... É só o... É só o Fael e o Marcelo Eu vou acreditar no meu pulseiro, Caio Ela tá me dando mais um de... Por que ela não dá mais um? Não, não, não Pulseiro não, eu vou acreditar em mim Tô me dando mais um de move Eu acredito no Will também É, tá de mais Tio leite Beleza Você ganhou um ponto de milifio, Fael Tem mesmo vocês Já passou, não precisa, já passou É mentira Só pra ter certeza, mano, só pra ter certeza Então vocês abrem a porta Vêm os lobos escondidos de vocês E vocês saem correndo debaixo de chuva, sabe? Correndo naquela lama sal Eu quero pra vocês dão Sobe lama do outro lado E os lobos não encalçam de vocês Mas são muito mais rápidos do que ele A sua pulseira parece que faz começar a brilhar Sente seus pés mais ágeis William Vai desviando as posturas de lama Das pedras E vai correndo até a caminhonete E nisso Atrás de você é o Marcel Também super rápido Correndo Correndo Vocês chegam na caminhonete Cada um de vocês Coloca a mão numa porta Abrem E vocês entram lá dentro O trailer Tá desengatado de propósito Só falando que eu estou engatado Mas a caminhonete tá aí Tá, eu já ligo ela E já ligo ela em direção A casa Vou pegar o pessoal A ideia é deixar a porta do trailer Na frente da porta da casa Pra eles entrarem As duas instâncias Beleza As duas instâncias A gente começa a dirigir o carro Com a luz acesa Pra espantar o carro Para o alto Porém O terreno está muito acidentado Tá muito Quis dirigir aí Rola um move Por favor Vou thinking Talvez Move Move Eu acredito no William Eu acredito no William Eu posso dirigir? Ajuda Com certeza Beleza Eu estou acreditando em você Will Eu acredito em mim também Caio Beleza, rolem Eu tenho que rolar também não né? Não Eu só posso token Atleta, entra Caio É só entrar uma qualidade por vez Não, eu acho que a Iken Driver Entra nesse caso né Tá Vai aqui Hum Se eu sou um atleta de F1 Tudo bem Se eu sou um atleta de F1 Tudo bem Ah, 14 Rapaz Não tem nenhum bolinhos pra chorar não? Tem Tem Atleta, entra Caio Não Não Beleza Cada ano vocês perderam um ponto de belief Podem jogar fora Só uma pergunta Você rolou certo ou Fael? Não Eu não sei Eu tenho 5 de Move Mas teoricamente dá mais um do Do Iken Drive E você me deu um né? Isso é uma opção em você também? Acredito em você Ah, é verdade Falta um dado Obrigado Obrigado por cheirar Peppa Estamos aqui pra isso Obrigado por cheirar muito Peppa Ah 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 Pronto 21 Cara, então você começa a dirigir assim o carro né Tira assim, engata ele Vai correndo assim De repente o O Maestro fala Uma árvore Will Você não tinha visto assim Você desvia assim Da hora dá um drift assim Sabe Você para o carro Você para o carro na porta da casa Tá toda a criançada aí vendo sabe Entrem E eu já aponto pro trailer lá atrás Tá aberto O trailer não tá engatado O trailer não tá engatado Então o pai desengatou o trailer Vai ter sua caminhonete aí Ah, então entra na caminhonete Beleza Então Tá o Will Lá dentro Junto com o Marcelo Dentro da cabine de motorista E vocês O resto de vocês tá lá fora Na chuva? Acho que eles deveriam estar esperando na porta da casa A gente tá esperando dentro da porta da casa Eu digo Dentro do carro Aonde vocês vão? Vão via 6 crianças na cabine De motorista? Essa é a pergunta E eu vou no qual que é alguém Então Cabe? Cara É uma caminhonete grande Eu acho que cabe Beleza Tá tudo talzinho Tá 6 crianças aí É Não tem separação no meio Não é como se tivesse tipo Três crianças grandes Mal deve ter o cinto de segurança nessa época Ah, tinha isso não E dependendo da caminhonete Ela tem um espacinho atrás do banco Não dá pra uma pessoa ir confortável Mas ela consegue se enfiar lá dentro Cara E vocês então Começam a dirigir na chuva Com um farol alto E vocês veem assim De tanto de olho os lobos Cercando vocês E tentando chegar em vocês Às vezes o caminhão É muito mais rápido que vocês Sabe? E vocês vão Em direção A plantação E vocês vão se tentando Se guiar Se encontrar o caminho aí Mas tá muito difícil Eu preciso Que um de vocês No caso Fael Rola o drive E um de vocês Seja o copiloto Que vai tentar Encontrar o caminho aí No matagal Fala um think Olha Como Foi o Marcelo que viu E ele lembrou onde é Ok Eu só tenho uma dúvida Tipo naquela rolagem Que a gente tinha perdido o Will Porém a gente ter passado A gente ganha o Will? Você passou por quanto? Você ganha Sei que eu tenho você né Você ganha Você ganha O Peppa não ganha Porque só tem a Só quem faz o teste Que pode ganhar Valeu Eu agradeço muito Pro Peppa ter ido junto Obrigado Marcelo Não fosse você Eu tinha batido Naquela árvore É Beleza Marcelo Rola o seu think Pra tentar encontrar o caminho Mas meu think é horrível Caio eu acredito que ele consegue Eu também Pera aí Pera aí Pera aí que eu tô vendo aqui Se eu posso chorar alguma coisa É mas eu acho que eu não consigo chorar nada não A menos que vocês considerem espantalho um adulto Não Droga Eu acho que você devia ter pra chorar porque você teve o sonho e lembrou Você deve saber mais ou menos a localização Eu daria pelo menos um dado hein Eu te dou um dado Eu te dou um dado Eu te dou um dado Então eu vou acreditar em mim também Eu te dou um dado Beleza Então eu tenho 2 pessoas que estão entrando em você Mais você Mais o seu think Então eu tenho um dado meu Bônus O seu think Mais 3 dados 7 A verdade é 12 Eu vou avisar já ae 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 beleza Rafael você ganhou um bilhão, viu Marcelo Paulo seu Drive eu vou acreditar em mim, Caio, eu tenho que acreditar em mim porque eu tô dirigindo essa porra eu acredito nele também você pare de ter uma pessoa só por vez ah, é verdade tá, vamo lá então, dessa vez Também é doze. Também é doze. Também é doze. Eu acredito em você. Passou aí. Passou e você ganha mais um dado. Essa galera tá... Essa criança tá subindo muito, hein? Pra te falar. É que a gente tá vendo a merda que tá acontecendo. É que a gente tá acreditando mesmo, cara. É. Cara, então, no meio do mato, assim, você vê o... o Marcelo Guiano. Vira por ali! Vira pra lá! Vira pra lá! Sabe? Enquanto isso, o Will dirigindo, assim, desesperadamente, passando por cima de morros, assim, caminhando pulando e tal. Eles pulando lá dentro e tal. Tipo, aquela... ônibus de São Carlos, sabe? Tá bem complicado andar aí. Mas é isso que vocês conseguem chegar, assim, numa parte da... da... do mato, que parece ser mais, digamos assim, aberto, uma clareira, sabe? Nessa clareira, vocês veem... caído no chão, tombado de um lado, o espantalho. Ótimo! Agora é só a gente colocar ele de pé e... e fazer o ritual. Qual é o ritual? É só gastar... É só gastar... É só gastar uns pontos de belief e rolar. Não é nada demais, não. Você tem os... Você sabe o ritual. Beleza, então. Eu vou... Eu tô inventando nesse momento, que a gente tem que fazer um círculo de mãos dadas ao redor dele. E... fazer uma recitação de proteção. Tipo, eu boto a caminhonete com os faróis dela totalmente ligados pra direção do... do espantalho. Tipo, pra qualquer coisa que tentar se aproximar lá, vai entrar na luz. Beleza. Vocês saem do carro. Tá aquela chuva forte, caindo assim. Eles tão se cobrindo assim, eu acho que vocês podem. Vão em direção espantalho. Os mais fortes de vocês, que eu acho que deve ser o Gui e o Marcelo, pegam o espantalho, levantam, e voltam a fincar ele no chão. Nesse momento... Nesse momento... Eu mudo? Eu tiro... Eu tiro o carro. Não, deixa o carro aí. Vocês veem... uma quantidade muito grande de lobos... cercando vocês, sabe? Todos os lados, menos o lado em que eles não podem chegar por conta da... da... da iluminação, sabe? Do farol. Nisso, cara... Gui, você vê os lobos... começam meio que correndo em direção ao outro e se emaranham. Sabe? Como se fossem fios, formando um tecido maior, sabe? Vão crescendo e se emaranhando e se emaranhando. Cara, eles viram um lobo... enorme. Do tamanho da caminhonete. Uou! Uou! Eu jogo a luzinha pouca da minha lanterna e tento jogar nele. Tipo, dos olhos dele, sai quase vapor de água nessa chuva, sabe? e ele já chega e já uiva pra vocês. Uuuuuh! Quando ele faz isso, ele abre a boca... e parece que toda a luz em volta dele é sugada pra dentro da boca dele, sabe? E a iluminação do local cai drasticamente. Oh droga Role em medo O medo é o que mesmo? Eu quero thinking ou uma coisa assim? É isso Eu vou gastar Acreditar no wishbench Oh rapaz, agora fui eu que falei o meia 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 Oh rapaz Eu vou pegar o meu Um negócio de sorte Meu trevo de 5 folhas Pra me ajudar Ele vai me dar sorte Caiô Eu posso contar nas minhas qualidades agora que eu sou uma aventureira? Eu acho que pode Acho que pode Acho que pode Eu enrolo dois? Isso Uhum Ó A Juliana não passou Ah pera ai tem mais um 6 Essa é só o Chico Quer ver? Tá A Juliana não passou Caralho ela não passou? Caramba Ele rolou 24, eu rolei 22, o que que vai se fazer? Cara ninguém passou isso Eu não sei quando ele rolou Eu não sei quando ele rolou inicialmente 15 O Chico rolou 23, não passou também Meu Deus Eu posso acreditar em mim mesma? Too late, too late Cara ninguém passou nisso Oh well O Marcelo rolou 19 O Marcelo rolou 19 Não passou também Eu ganhei um ponto de terror por você não ter passado com um elemento Ai deixa eu ver quem mais Eu falei muito pra caralho O quanto foi o seu? Eu tirei 11 11 Eu ganhei 3 pontos de terror O meu foi 13 Eu ganhei 2 pontos de terror E eu vou perder 2 pontos de drift Porque o meu foi da sorte Não me deixou com mais Não me deixou com mais Não me deixou tão seguro quanto eu achei que eu ficaria Eu perco mais do item também E você perde o cool também ai né Eu esqueci o nome do Wits lá O número de falhas de vocês, eu falei 24 Não tirem ai o equivalente ao número de falhas de vocês Naquilo Cara, eu to à esquerda Como assim o número de falhas cai? Ahn Você rolou quantos? 9, nossa 9 Nossa 9, você rolou 24 Caralho Você vai lá na sua ficha E tem Cara eu ganhei muito ponto de terror É a cada 3 que é falha né? 5 Eu tirei 11 A rolagem dele foi bem alta O seu foi 4 Eu rolei o 666 dessa vez basicamente É, então eu to scared Eu ainda to scared Quando você tem 5 você ta scared? Ou só quando você chega no quarto? Eu to com 3 Cai? Não lembro Pera ai gente Ahn deixa eu ver Eu acho que tem que estar do lado Eu acho que tem que estar do lado de baixo Ahn eu to scared também Óh se você tiver com menos de 5 Vocês estão scared basicamente Menos de 5 ou 5 ou menos? É É Tá é 5 ou menos É 5 ou menos ou menos de 5? Menos de 5, 5 ou menos não São quantos atributos? São 5 atributos certo? Uhum Sim Então tem que ter menos de 5 pra ter feito 5 ta ok Tá Então eu to ok ainda É porque o 5 ta no negócio É o 5 ta antes da barra Ok É 5 ainda é bom 5 ainda é bom teoricamente Perdeu 1 5 ainda é ruim Tá Beleza Eu perco algum? Você rolou quanto? Não você rolou alto né? Não você não perde nada Nem você nem a Mariana Pessoa não passaram Beleza Então Stefan É só pra justificar aqui É porque tem como você ter 5 como padrão de scare sabe? Aí ia ser meio complicado Porque você ia ficar sempre com medo Sim sim Pode seguir Ahn deixa eu ver o que isso faz exatamente Pera ai Vocês podem passar de fazer alguma coisa Tem ordem pra isso ou não? Alguém lembra? Tem Acho que tem Primeiro é care Primeiro é isso Primeiro é care Depois acho que é Se eu não me engano vai voltando né? Aliás acho que não Acho que é care, think, speak, fight, move Não é? Acho que é Aí vocês que são os É Tá menos quantos file? Menos quanto de que? Tá com quantos de wits? Tô com 5 Beleza Não precisa nada Quanto você tá Stefan? 3 3 E você não pode Care e think Basicamente Você não pode desreportar com ninguém Nem pensar Você tá com muito medo pra fazer isso Quanto você tá ô busgo? 2 Caralho Caralho Só pode correr Só pode correr e fugir Não pode pensar Não pode falar Cara você tá com toda a missão sem nem falar Atualmente Ah Eu vou jogar dois bilis Eu esqueci de jogar dois bilis fora Aqui Isso passa quando Quando sai Quando acabar o combate Provavelmente Uhum Ou seja Durante combate inteiro Eu não posso correr Eu não posso pensar Nem Nem care É Nem cuidar Mas não pode ajudar o amigo? É só fora de combate que pode? O pessoal não consegue dar um care Ou alguma coisa do tipo Pra recuperar um care Do pessoal Eu não sei Existe opção Existe opção Eu não sei se pode ser durante combate É então Eu não sei se pode ser durante combate Porque inclusive Você pode recuperar com o care Do amiguinho Ele te ajudar E você pode recuperar você mesmo também É Você mesmo certeza que é fora de combate O amiguinho tem que ver Sim Eu não sei Cadê aqui? Eu posso Eu posso roubar O Camionete do Fael E ir embora? Se souber dirigir Se souber dirigir Você pode Se souber se o amigo pode ajudar aqui É Eu vou ir embora Atropela o cachorro Né? Deixa eu ver como faço pra recuperar Cadê? Eu não tô achando Ahm Cadê? Sabe o que vai ser mais legal? É se a gente matar os longos No final Foram uns cachorrinhos Né? Filhotes Vai ser meio traumatizado Pra traumatizar Galera Nada cara Nada Eu não tô achando Cadê? O Itz? Aqui Vou recuperar isso Linha do Shell Cadê? Recuperando o Itz Não tô achando Porque não tá aí Tá numa aba mó estranha esse negócio Eu não tinha que ler uma bagaça inteira pra ficar isso daí Ah, eu tinha lido outra vez, agora eu não lembro Não, é que aí Tá Não, eu vou começar a procurar isso agora Porque eu não tava procurando Bem Muito bem O que vocês farão Vocês estão aí Enfrentando aquele lobo gigante Que absorveu toda a luz em volta deles, sabe? Basicamente Eu acredito em vocês Porque eu não faço mais nada Acho que tem que lutar, né? Proteger o pessoal enquanto eles terminam o ritual A gente precisava de 6 pessoas pra fazer o ritual e uma acabou de fugir Droga Pô não, Caio, dá pra fazer contanto que esteja todo mundo aqui, eu preciso de todo mundo participar Dá pra fazer contanto que esteja todo mundo aqui, eu preciso de todo mundo participar Dá pra fazer contanto que esteja todo mundo aí Dá pra fazer contanto que esteja todo mundo aí O outro é mais complicado, eles estão fazendo zero, eles estão apenas dando um patchzinho, sabe? Isso aí Beleza Tá feito Eu vou me concentrar em fazer o ritual então Beleza O ritual pra você é um teste prolongado lá Você precisa de pelo menos 5 sucessos pra fazer ele Porra Beleza Tem que ter mais de um turno Ou pode ser que você consiga enrolar super bem e consiga todo mundo com o turno Mas a princípio não Alguém mais vai ajudar ela ou vai todo mundo ajudar ela? Eu vou, eu não sei, é o teste de que que eu posso fazer alguma coisa? É, eu acho que é thinking Ah, então Pra você não conseguir pensar, né? Caio, eu vou tentar Eu acho que é thinking eu quero coisa do ritual É Porque pra você poder, eu vou usar o livro também Sim, sim, com certeza Eu quero chamar a atenção do lobo pra mim Tipo, pra tirar a atenção dele da Mariana e tentar proteger ela o máximo pra conseguir Pra ela conseguir completar o ritual Se precisar gastar a belief aí, eu gasto os meus, porque é tudo que eu tenho agora Beleza Então você vai tentar do lobo pra cima de você Então você vai pra cima dele basicamente Eu vou pra cima dele Beleza Eu vou usar a distração pra diminuir o fighting dele lá Beleza Peppa Musgo Eu só posso fugir Mas você pode lutar também Pode ir fighting É Você não pode falar, nem pensar, nem quer Lutar e fugir você pode Você pode entrar em frenes e ir pra cima Eu vou bater neles e não vou acreditar no meu taco Tipo, ele tá sugando, ele tá diminuindo a luz de todo lugar? Sim, ele parece que absorve a luz Tá bom Diminuiu muito ou pouco a luz? Cara Não o suficiente pra prejudicar vocês Mas diminuiu Então eu vou tentar trazer ele pra mais perto da 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 caminhonete, porque Quem sabe né Não é luz demais o farol alto pro lobo Tá, mas isso é o que exatamente? Qual a questão que você vai fazer aqui? Qual a questão que você vai fazer aqui? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Caio Oi Eu posso gastar outro token do belief pra poder dar fraqueza pra esse lobo? Pode Hummm Eu aponto pra ele e falo, ele é um lobo Ele deve ser fraco, hasteiro e forte barulho alto Então joga um token aí, isso é uma verdade Hummm Eu não sei A propósito, quem tá Quem passou no save mesmo? Peraí A Mariana O Chico, né? É Beleza Vocês são os únicos que agem esse turno Não Ninguém passou Ninguém passou Ninguém passou Ninguém passou Era 24, eu tirei 22 É verdade Cara, vocês estão todos paralisados de medo É muito medo Tá, quando der eu jogo o token Tá Ele vai correndo até um de vocês Eu vou rolar um D6 aqui Pra saber quem vai ser essa pessoa Aleatoriamente A tela do negócio aqui O musgo é 1 e o fau é o 6, tá? Na tela aqui do stream E eu parto pra cima do Chico, cara E o lobo, ele fareja medo, sabe? E ele parte pra cima de você, Chico E ele te ataca Em off Pode falar Em off Tem uma coisa que tá dando muito certo Tão vindo toda hora em cima dos tanques Isso é ótimo É mesmo Eu tenho vida pra caramba Quem tem vida pra caramba Tem quem tem vida pra caramba Pelo menos esses dados estão ajudando É que ter vida pra caramba é difícil É Acho que é isso aqui São 8 dados Caralho 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 Ah Pelo amor de Deus Agora a gente sabe por que se pegar um one shot Porque as crianças não sobrevivem Caramba, Caio, calma Dezoito, vinte e sete e trinta e dois Menas, Caio, menas Seis de menas Por doze e seis De acordo com o Embraer O gordinho é mais gostoso Muito obrigado, viu Eu causaria Isso aqui de dano Porque a minha A minha stuff, né Que eu tenho Garras muito afiadas Sabe Garras e coisas muito afiadas De sombra Que rasga uma carne de crianças É a minha coisa Cara Que horror Vocês estão paralisados aí E vocês veem o lobo Indo pra cima de você E ele vai Com tudo pra cima de você E ataca Quanto você ficou de vida? Caio, não é doze Ou coisa que você tem que passar? É nove? Eu não sei Eu acho que indo paralisado É nove Não é? É que você tinha Na luta passada Você tinha dito doze Eu posso fazer besteira Mas eu acho que é nove Eu posso fazer besteira Aí eu diminui um de dano também Vai ser muito a diferença Sim Quanto foi o dano? Dezesseis Dezesseis Eu tô sor Com dois no sor Beleza Rola pra mim Um negócio de medo Por favor Eu quero, né Isso Se a gente não pode fazer Fim que eu quero A gente não pode sair do medo Isso é Você pode rolar alguma qualidade Que você tem ainda Eventualmente, né É Mas acho que você passou Acho que era nove Pra fazer o primeiro nível De medo Você perdeu um nível só, né De vida Não foi duas não, né? É um só Beleza Cara Eu vou lá E vocês venham Eu arrancando pedaço Do Chico E eu gasto um token de Fear E continuo atacando Eita porra Eita porra Tampico Isso Compensa agora com vários uns Tá certo Beleza, eu causei dessa vez pouco dano Foi Em nível 9 9 12 Eu causei 6 de dano só Agora ele foi Agora ele foi Agora ele saiu do Sword É, eu tô bad Cara, ele tá muito machucado Isso Outro Roll de Fear Pode rolar Ih, tranquilo Passou Meu Deus Você ficou putaço agora Isso Eu tenho 7 tokens de Fear Eu rolo outro token de Fear Cara, ele tá lá mordendo E o Chico tá paralisado Ele tá comendo o Chico vivo Isso, cara Quando ele vai dar uma última mordida No Chico assim Mais uma Pra arrancar mais um pedaço Ele vai ficar o braço do Chico praticamente, sabe? Vocês ouvem um latido Uuuuuuuu E um cachorro Pula em cima do lobo de sombras Uau É, aquele cachorro E morde Ele joga pra longe E morde Ele joga pra longe Assim O lobo só dá uma pancada Nele Ele sai rodando pra trás Uuuuuu Meio que quebrando a patinha Assim, sabe? Mas nisso acaba o turno E vocês voltam São todos ativos novamente Tava o cachorro com a patinha Quebrado E o Chico E o Chico Tem a patinha, né? Beleza, agora todos podem agir Normalmente Ô, Caio Aqui no livro Tava falando que Com um amigo É como se o amigo Desse um tapa na cara E resolvesse alguma coisa Tá Funciona Pode ser amigo do combate Então Pode ser amigo do combate Pode ser amigo do combate Então Tá Pode ser amigo do combate Perperawit É Isso O amigo pode O amigo é um Como fala? Do 40k É o Esqueci É teu brother Não O cara que comanda Comissário Ah, o comissário É basicamente o comissário Do 40k Agora imagina o gordinho Com uma lancheira Comissário do 40k Tô tendo na sua cara Beleza Ele deve estar com uma pistola Assim Beleza Mariana Você deu uma fraqueza pra ele Você gritou isso pra ele Agora que Ele é fraco A cheiros e barulhos muito intensos E O que cada um de vocês faz? Pode dizer ação de vocês Eu vou fazer o ritual Beleza Rola pra mim então Tim que eu quero Eu acredito na Mariana Que eu quero esse lobo anjo daqui Beleza Eu vou usar meu livro Eu acredito na Mariana também É Acreditando no meu livro Eu tô gastando Eu ganho um dado ou não? Seu livro dá um thinking Eu não lembro o que ele faz Que? O que que seu livro faz mesmo? Eu não lembro Meu livro tem informações de rituais Informações sobre monstros Mas ele dá o que de bônus pra você? Qual é o bônus dele? Eu não ainda É Eu acho que isso não é um bônus Ou tem Não Eu tô usando a rolagem do Kerr Pra poder fazer o ritual Mas eu tô usando o livro Sim sim Você rola Mas o que que eu vou Eu queria exatamente Pera aí Essa nota de information About monsters É isso né? Isso Então a gente dá mais 3 thinking about monsters É isso? Isso Beleza Beleza Você vai passar 3 pontos de belief Se você falhar você perde 3 pontos Mas você ganha mais 3 pontos Entendeu? Tá bem Kai eu Só que eu ganho 3 dados Isso Tô acreditando no Mariana também E eu vou gastar 1 ponto de belief meu Eu não sei se eu posso dar uma outra fraqueza pra ele Eu posso dar uma outra fraqueza pra ele? Pode Todo mundo pode Mas Mas aí você não tem que fazer um ou outro Ou acreditar a Mariana Ou dar uma fraqueza? É Exato Tá então Eu vou gastar o meu ponto de belief Pra dar uma fraqueza pra ele Eu acredito muito que se Eu ou alguém tentar atrapalhar ele Que ele não vai pra cima da Mariana Beleza Você acredita então que ele é Meio que vingativo Sabe? Se você ir pra cima dele ele não vai atacar outras pessoas É isso que você tá acreditando É Ou não muito inteligente Beleza Ele não desiste Ele não abandona uma presa Pode ir pra eu jogar o seu ponto aí É Não abandona uma presa Falou Gordin Eu tenho a ilusão Eu posso ficar dançando na frente dele Dois colegas eu ganhei 2 dados de belief ou 3? Dois Eles te ajudaram 2 Dois dados Beleza Não Não Beleza Veio meia rolagem Você passou Conseguiu 1 grau de sucesso Não É 12 a dificuldade? Não, não consigo passar Pera, a dificuldade é 12? Conseguiu 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 Eu vou dar uma estilingada no olho do lobo pra trazer a atenção dele pra mim e correr pra perto da caminhonete com os faróis acesos Beleza, então você tá basicamente indo até a caminhonete, vai ligar a caminhonete, né? Não, a caminhonete tá ligada com os faróis acesos Eu vou dar uma estilingada no monstro que ele vira atrás de mim e tentar trazer ele pra caminhonete, entendeu? Tá, mas qual a ação que é isso? Vai dar um fight em cima dele, é isso? É, porque eu não acho que vai aparecer de você necessariamente, assim, sabe? Essa é a questão, só por conta disso É, bom, tudo bem, é que por isso que eu tava querendo dizer que eu tava mirando no olho dele, entendeu? Pra eu ser um estorvo ainda maior, já que eu ataco a distância, já que eu tô dando estilingada Essa que era mais ou menos a minha ideia, se achar que não tem nada a ver, não tem problema Eu acho que não funciona, você não consegue provocar ele pra algum lugar específico Pode tentar encurralá-lo e tal, mas acho que isso não sei se funciona Tipo, o meu belief que eu gastei, tipo, eu acredito muito que ele não é inteligente Então, tipo, ele vai focar nas coisas que tão atrapalhando ele Não na Mariana, que tipo, parece que não tá fazendo nada, sabe? Sim, sim E vai tentar acabar com a gente primeiro Mas tem que fazer alguma coisa com ele, então tem que atacar ele A gente tem que atacar ele ou chamar ele de atenção de alguma maneira, tipo Não, mas essa era a minha ideia, era atacar ele pra tentar trazer ele pra mim, entendeu? Então, você vai fazer um fighting pra atacar ele Sim, sim Pode ser, então Beleza, alguém mais atacar ele pra ter um ataque só? Se é uma criança só na cama? Eu vou atacar Ah, eu vou pra cima dele também Beleza, então Então, tá indo lá o Marcelo, dando uma estringada nele de longe O Will batendo com o seu bastão, né, Will? E o Musgo com o seu bataco de baseball Quem que é a criança líder? Pedaço de bastão nada Eu pego uma daqueles canos de prender o volante que tinha antigamente E vou com ele Beleza, quem que é a criança líder? Acho que é o Peppa, porque ele tem teoricamente os melhores souls Então, beleza Beleza, então E teoricamente foi ele que deu ação Eu posso acreditar no meu bastão, só que sem ser aquele esquema de gastar dois? Só um Não sei Eu acho que eu vou acreditar parcialmente Pode ser, eu acho que podia sim Acho que eu lembro de ter lido alguma coisa que era até o valor máximo Beleza, então sei que ele dando seu bastão, mas esperando o múltiplo Ah, tipo, eu ganhei mais um só daí Isso Podem rolar 16 15 16 16 16 O meu foi 18 O meu foi 17 Tem dois D6 ainda para rolar Rola Rola Tem mais um D6 Rola, vai salvar o dia Aeeeee Ah, não Quanto foi? Então foi 27, eu acho Tá, o meu tinha sido quanto? O meu tinha sido... 17, né? 17, 17 17, quantos que foi o seu fall? 27 27, então o fail tá dando 3 dados a mais de sucesso pra você, Peppa 3 bônus a mais, quantos foi o seu fall, Peppa? Até agora, até agora não, foi 15, 16 16, bem, com mais 3 sucessos vai pra 19 e você passou Então você acertou o dano, qual foi o seu maior dado? 6 Beleza, então você causou 6 de dano, mais o bônus que o musgo causa em você, que é 1 atualmente Então parque pra cima deles, o musgo, o Peppa, cara, vocês iam errar, o bicho é muito esperto Mas o fail acerta ele com o taco de brisba na cabeça dele, e o Peppa tira o esfiringue, acerta em cheio 6 de dano na criatura E ele fica muito puto com isso, e ele vai pra cima de você, Peppa Eu vou fazer o negócio da distração Beleza, diga musgo Eu perdi o meu ponto? Não, você não perdeu, você passou Beleza, bem, funcionou Então basicamente ele perde 1 de ataque, né? É, 1 de fight Aí eu vou me arrastando até pra trás pra luz, ficar mais perto da luz Rola o seu fight aí, Peppa, que foi 13 Ah, mais um fight? Beleza É, eu tô destacando Aí é sem os bônus ou não? Conta ainda os bônus do coisa Bônus de fight em conta ainda Não, ah tá Não, mas só de fight, né? Não conta os bônus de qualidade dessas coisas Conta, conta tudo, conta tudo, é um fight Conta tudo? Então beleza Tranquilo, ele foi próximo de você, mas você fugiu dele e ele tá mais próximo de você Rolou o turno Mariana Eu Ritual? Ritual Eu acredito em você Eu acredito no melhor Eu também acredito em você Ah, então é um dado a mais Valeu Tem uns 3 dados aí, eu acho, mas Beleza, eu remolo 6 20 20, né? Extra Na verdade foram 2, né? Ah, foram 2 Beleza, você tá com 3 graus, faltam apenas 2 pra completar a ritual Eu ganho um belief ou não? Você apostou em você? Sim, no livro Sim, ganha sim Você ganha um belief Beleza Beleza, e o cara, o monstro vai partir com tudo pra cima do Peppa Com tudo que ele tem agora Eu estou apostando Não, depois eu aposto no dano Acho que é melhor O que vocês fazem? Consigo gastar um ponto de... Real pra fazer ele trocar de alvo? Um ponto do quê? De belief De belief Pra fazer ele trocar de alvo? Então, não sei Não funciona bem assim Se eu entrar na frente ele ataca em mim Não, isso não é uma fraqueza Não funciona assim Droga Eu vou correr pra perto do carro Pra tentar trazer ele mais perto da luz E ver se ele enfraquece Beleza, então você tá rolando basicamente um move Sim Eu vou rolar um fight pra tentar ir à tensão dele Beleza Mais um game vai bater nele Só o Faial? É, eu não quero que ele saia correndo atrás do... Não? Dos meus priminhos, não Tá, Faial, rola o seu fighting Só você tá atacando ele, então Então é um contra um Estefan, você não consegue usar o cachorro? Eu não consigo Eu não consigo pensar e ter care Eu não consigo usar ele Quantos... Ah, você precisa usar care, né? Você precisa usar care pra usar o meu cachorro Então eu não posso Qual é a distância que você tá? Eu já gastei meu belief numa Mariana Qual é a distância que você tá de ter care no lobo? 20, Kai Eu não sei, eu não sei qual que é a ordem Beleza, é... Care é o primeiro que perde Então é care, thinking, por aí vai É, então eu tenho que esperar o meu thinking Depois o meu care Beleza, o seu maior dado foi 6, né, Faial? Sim Então você causou 8 de dano nele Então você... PÁ! Dá aquela pancada no lobo Você consegue causar um belo dano nele Rola o meu move? Rola o seu move contra o meu tease Uuuuh Boa, Peppa Acho que você passou tranquilamente, assim Provavelmente, tranquilamente Então você vai correndo até o carro E ele vai atrás de você O file patch nele, ele dá uma parada Mas ele continua correndo E ele está mais ou menos em frente ao carro E ele está mais ou menos em frente ao carro A noite já vai acabar A noite já vai acabar É que eu fico gago quando eu fico com o meu E ele está mais ou menos em frente ao carro Pra sua sorte Pra sua sorte, mesmo gaguejango Eu sou uma pessoa muito inocente Então eu acredito Gaguejango, você está mais ou menos em frente ao carro Todo mordido Eu sou uma pessoa que está mais ou menos em frente ao carro Eu sou uma pessoa que está mais ou menos em frente ao carro Eu sou uma pessoa que está mais ou menos em frente ao carro E chegar do outro lado E chegar do outro lado Então eu vou tentar rolar O farol pra ele Pode ser que você consiga fazer alguma coisa em relação a isso Quando é o turno Na verdade eu vou fazer diferente Se você for lembrar Ele está com fraqueza barulho também Eu vou buzinar Pode ser que funcione também Girou o turno Mariana Bora lá Alguém vai dar belief aí pra nós ou não? Eu acredito Dessa vez eu não vou acreditar em você Porque eu vou acreditar no meu cachorro Beleza Eu quero acreditar Ahn... Tá Uh, derrola o 6 Passou Beleza E... Ahn... Você está aí Terminando o ritual, né? Tchuf, 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 tchuf Todo ao mesmo tempo, viu gente? Está lá para completar o ritual Mas não acabou o turno Beleza Peppa, você vai apertar a buzina, né? Vou Cara, quando você aperta a buzina no meu caminho É hora É... 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 Eu estou com, sei lá Menos 3 dos meus testes nesse turno Mas eu vou já tacar Com tudo que eu tenho Uhum Cara, eu vou... Eu... Se ele vai atacar Eu vou acreditar Tipo, eu vou botar o... O Rufus Para latir contra ele Para assustar o louco Eu não quero Você vai correr lá Com o Rufus na sua mão Para tentar proteger seu irmão Pode rolar E eu não... Caralho Rufus Rufus Eu consigo fazer a mesma coisa que o lobo fez, cara Eu pular por cima da caminhonete E entrar na frente do Peppa Hum... Beleza, vai Rola... Eu ataco você no local Só que você vai ter... Vai ser só a defesa passiva Basicamente Só os 9 Deixa ele me atacar Não, deixa ele me atacar Eu consigo... Eu consigo me defender bem Cara, eu morro Mas eu não vou deixar meus... Meus priminhos apanhando Para um lobo de sombra Eu vou para cima Eu vou tentar pular Para cima da caminhonete E entrar na frente Você vai fazer alguma coisa, Musgo? Não, não posso Se vira aí, po... Eu perdi 3 dados Por conta do... Do... Do barulho Perdi 1 dado Por conta do Chico Então eu estou rolando Apenas com... 4 Caralho, cara Porra 4 dados Mas aqueles 4 que você respeita, né? Caio, eu consigo fazer alguma coisa? Você pular a gente deles Só que a defesa passiva 9 só Beleza Quanto foi? 7 Então é 2 sucessos Mais 6 Mais 3 Mais meus dentes Deixa eu fazer isso aqui De dano, Fal Beleza Cara, foi aquela mordida Eu gastei um ponto de trabalho Pra dar mais dano Cara O Peppa vai lá Pra entrar na buzila Assim PEM, PEM, PEM PEM, PEM O louco Ruge de caiva Assim E tenta se enfiar por dentro Da caminhonete Pra te atacar, Peppa Nisso Veio o Gui Gui correndo Na sua frente Assim Irmão, irmão Com o ursinho Assim dele Mas sem efeito Cachorro Esse é o bicho Bicho de pelúcia Não funciona O Marcelo Joga o chapéu Dele assim No monstro Parece um bichinho dançando Ele olha pro lado Assim, se distrai E quando ele se distrai Ele vem pro lado E você pra te morder Eis que o Will Pula na sua frente E ele morde o Will Catorze do Will Beleza, eu tô só É por isso que o Will Não tá funcionando Vocês tão confundindo ele, gente E um cachorro Cê tá chamando ele De um monte de outras coisas Você perdeu Quanto sangue de vida, Fial? Um só? Ah, eu fui do Não, Rank Fui do Farn pro S.O.R É um só, então Rola o seu medo aí É... Quer ou fique, né? Isso Tranquilo, passou E nisso Nesse exato momento A Juliana Completa o ritual Vou falar meu feitiço Pode falar Eu faço um feitiço De proteção E ele funciona agora As crianças e os adultos Ficam dentro E os monstros São jogados pra fora E nisso, cara Ela completa o ritual Ela cola alguma coisa No espantário Assim Cara, meio que Duas linhas roxas Saindo do espantalho Indo em direção Pra longe lá Formando aquele pentagrama Gigantesco Aliás, hexagrama Saem do espantalho Tipo, uma linha roxa Assim, cortando o chão todo Sabe? E esse negócio Sobe, assim E vocês conseguem ver No céu Aquele formato Daquele símbolo Daquela estrela De seis pontas Formando no céu De todos os espaços De todos os seis pontos Assim, sabe? No céu Gigantesco, assim Dá um brilho forte Assim, cara Enquanto o brilho dá forte O lobo começa a correr Desse negócio Mas passa por ele Esse brilho E ele se dissolve Completamente Ele desaparece Com o último latido Assim E aquele brilho forte Assim, vocês tacam os olhos É um brilho muito forte Pra vocês Quando o brilho passa Não tem mais nenhum lobo E parou de chover Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem Tô Tô bem Tô bem Tô bem Aquela coisa Vocês foram ótimos A gente derrotou o lobo Eu amo essa família Ele não vai voltar? Agora nada vai entrar nessa casa Mas Ficou seguro de novo É o cachorro Acabatinha quebrada No canto Tenta levantar e ir até ele Eu vou também Pra perto do cachorro Você sabe A gente Ele me salvou, né? Você é o melhor cachorro do mundo E ele acaba Tinha quebrada Com tremendo Assim, sabe? Ele não tinha filhotes? Ele tem Vamos achar todo mundo perdido No meio do mato E voltar pra casa Agora nós somos Os filhotes dele também Você vai tentar cuidar Do cachorro ferido aí? Ou alguém? Eu Se der Eu vou Se tiver alguma Possibilidade Rola um que é Rola um que é Eu vou ajudar Eu acredito em você A gente acredita? É pra ajudar? Pode acreditar É, eu acredito também Eu só vou chegando perto do cachorro É, cachorrinho Acho que você ganhou um lugar Na família Oliveira Quantos que acreditaram? Eu acreditei também Acho que praticamente Todo mundo Ah, beleza Caramba E você E você tira da sua mochila Aquela Sabe aquela Pescoceira de cachorro Que você coloca nos cachorros E começa Cuida dele Fecha a vida dele Dá um bom trato nele Ele tá mancando ainda Mas você consegue empalar Empala não Engessar A perna dele Você consegue Gessar a perna dele E tal E A cena fecha Com vocês Voltando até a fazenda A Amanda A Amanda tá bem Basicamente Tá 100% bem Ela basicamente Tá com uma dor de cabeça Tá com uma dor de cabeça Primeira barriga Depois a cabeça Ah, hoje não é meu dia O que aconteceu, crianças? O que houve? Ah, quando você teve a pagada Aparentemente Algumas coisas caíram E tal A gente acabou se machucando Mas não foi nada sério Ah Mas talvez o Francisco Precise de algum Alguns bandentes Meu Deus Como você tá machucado assim Francisco? O que aconteceu com você? Tinha um lobo Tinha um lobo Um lobo muito grande Mas aí A gente bateu no lobo E o lobo foi embora Quer dizer Ele não foi embora Ele começou a atacar a gente Mas aí a gente A gente começou a mexer Com o espantalho Lá da plantação Tipo Ele tá falando tudo assim Tipo Com uma animação Sabe? Ah, ela sai correndo Procurando o que Tipo A pessoa jogou na casa Tipo Tentando cuidar do Chico Sabe? Desesperada Cuidado do garoto E vocês Comem alguma coisa Aí nessa noite Alguma coisa que ela faz E Algumas horas depois Vocês ouvem um barulho De carro Chegando na fazenda Os pais de vocês Chegam Morrendo de preocupação Vem o estado Do Chico Principalmente A mãe dele Desespera Assim Ai meu filhinho Eu dou isso pra você O doce mais interessante O doce que é o bicho Mais legal na cidade Então é uma caixa de bis Assim pra você Sabe? Ai meu filhinho Não tem que ser caixa de bis Noventa e seis Aquela época Do Chico de metro Não cara Kinder ovo Da época que era um real Trouxe aquela caixona De Kinder ovo Com Pokémon dentro Sabe? O Pokémon não tinha ainda Com dinossauro dentro Nossa Da época que Kinder ovo Tinha brinquedo bom Não cara Exato Nossa Tinha aqueles leões Lá Que faziam Tinha Tinha várias coleçõezinhas Tinha os pantalminha É então Adorava pantalminha O primeiro bicho O primeiro que eu trouxe Que você abre O Chico Tem um lobo negro De brinquedo Não Que dinossauro mais fachuto E vocês façam Só pra constar Pode falar Só pra constar Pokémon já tinha sido lançado Viu? Ela chegou nos Estados Unidos Não, mas no Brasil É, no Brasil não Ninguém sabia Que era um Pikachu Nessa época É, ele tinha lançado Só no Japão Na verdade Exatamente É quando o Green 96 98 Chegou nos Estados Unidos E vocês estão aí Meio que felizes Alegres Atitentes da Fazenda à noite E Will Você pega De relance Do seu pai Conversando com Outros irmãos dele Bem Eu acho que daqui a 3 dias A gente demole tudo Não? É Ainda demolemos tudo E vendemos a Fazenda É Acabamos com isso De uma vez Pai Oi Desculpa interromper Mas O que foi, Will? Não tem nenhuma outra alternativa Vocês realmente precisam Demolir a Fazenda? Bem Ninguém quer morar aqui Eu acho É a única maneira De conseguir dividir a herança Por que, filho? Você gostou da Fazenda? Quer virar um fazendeiro agora? Ah Pra ser sincero, não Mas Todas as memórias do vovô Estão aqui E Tudo pelo que ele trabalhou E todas as coisas Que foram construídas Toda a nossa história Está aqui Todas as nossas últimas gerações Moraram aqui Vocês Tipo, simplesmente Vão jogar isso fora? Eles se olham Assim Fala um Speak Fudeu Eu acredito no Fael Eu acredito no Will Eu não estou defendendo ninguém Vai, eu acredito em você também Também acredito em você Eu também acredito em você Eu tinha um dado Quantos mais eu ganhei? 5 Todo mundo Todo mundo De trás Eu acho que 6 Beleza Então foram 5 dados 6 dados no total Não, você acreditou em você? Eu acredito em mim Então lá Então 6 Então agora são 7 dados Caramba É um dado para cada um dos meus primos A gente está fazendo isso junto Todas as crianças adormentando lá e tal Nem precisa rolar mais Nem precisa rolar mais Eles se entreolham assim Olha o Will A gente pode adiar um pouco talvez Ficar mais um tempo aqui Talvez Demolir no que vem Quem sabe Talvez Não sei Podemos adiar um pouco isso Será que você gostou da sua casa? Acredito que todos nós tivemos histórias muito grandes E muito importantes Então Mesmo que talvez A gente não consiga Sei lá Ficar aqui muito tempo Talvez a gente possa aproveitar a fazenda E transformar ela em alguma outra coisa Sei lá Tipo Alguma coisa aqui É bom ter uma casa de férias para a família E a gente sempre vai poder se ver Sim Os pais se olham Aquelas crianças que não se lembram há muito tempo As suas irmãs e tal Os irmãos É Talvez seja interessante A gente discute isso Pode ser interessante Vamos adiar a demolição Então A gente concorda Menos um tio ganancioso Que está aí Sabe Aquele tio malvado Que era de vilão Mas Bem Acho que podemos voltar para a cidade então Comprar coisas para amanhã O que acham crianças Aliás vamos dormir agora Vamos na cidade amanhã O que acham crianças Perfeito E nisso Vocês vão ir dormir Um ano para a cabra de vocês Quando de repente A luz acende novamente Puf Volta a energia elétrica Liga a TV da sala E está passando chaves E a cachorrada Vai ficar assistindo com a gente É E tem os cachorrinhos Por causa de vocês Todos os tiratinhos O cachorro grande E tal Mas Acabamos Por aqui Oh Você é a música da hora Uhum Uhum É muito bom É muito bom É muito bom esse negócio Foi Uhum A gente já está batendo na cabeça com o sistema ainda A gente não pegou 100% ele ainda Mas Dá para me dar uma melhora Primeira vez que a gente está jogando ele É normal Quando é que vira a campanha que vira a campanha Agora eu não sei Agora eu não sei Próximo Próximo Não sei Não sei Não sei Sita-feira 13 Não sei É uma boa Mas aí Mas aí Vocês acharam do sistema Gostaram Ah É legal Como tudo assim Que depende de muitos dados Quantos dados são rolados É meio que Um gamble Porque tipo Pode ser muito ruim para a gente É muito bom para a gente Eu achei esse sistema Menos gamble Exatamente pelo fato Que você rola muitos dados Mas usa menos Sim Entendeu É E você soma eles Em vez de ter que usar cada dado Para passar num Ele não é exatamente um buzios Mas ele ainda tem aquela questão de Explode de dados Sabe É Ele é buzio Só que eram buzios melhores Do que o Que o Star Wars Sim Considera que é mais ou menos o seguinte Essas vezes que a gente tirou 3 e 6 Seria praticamente um Crítico né A única coisa que acontece É então A única coisa que acontece É que quanto mais dados você tem Mais próximo você fica do crítico Sim Sim Porque como você vai pegar sempre os melhores É aquilo que eu falei Tipo Para você trabalhar no número de dados Que está trabalhando Eu acho que é ok Porque a gente não tem muitas rolagens Com mais de 10 dados Para você ter mais de 10 dados Você precisa ter tipo Galera se mobilizando Para fazer um negócio Sabe Sim Sim É quando a gente realmente trabalha junto Cara eu gostei muito Do como dá para você fazer Personagens Únicos Nesse sistema Mesmo ele ser um sistema simples Sim Isso é Isso é E tipo O cenário é muito legal Dá para explorar muita coisa E que ainda não foi explorada Porque da mesma maneira Que tem os monstros maléficos Você tem espíritos benéficos Também Tem um monte de coisa E é sempre legal jogar com criança Histórias de terror Sim Sim Eu só tenho uma coisa Para falar desse sistema É que não Ele não me pareceu Talvez muito legal Para fazer uma campanha Parece que ele não tem Exatamente uma progressão É Concordo Concordo Você não melhora o seu personagem Você vai ficando mais velho Então você vai alternando Tipo Ganhar Perder belief E ganhar atributo Né Eventualmente Sai do Sai do Sai do Você ficou muito velho Né Sai do jogo Sai do sistema mesmo É Então Tipo São Porque aí Todas as aventuras Você basicamente Tipo Você vai jogar sempre Com o mesmo personagem Não é que de repente Ah beleza Agora o meu personagem Correu muito Então ele tem mais move Ah Ele brigou muito Então ele tem mais fight Beleza Ele fica mais velho Até pode ter Mas O Gigi possivelmente Ficaria menos chorão É Mas é aquela coisa Tipo Eu vou ficar menos chorão Você vai sair do jogo Do outro personagem Aham Bem Só uma coisa Agora rapidinho Acabou a música Acabou os créditos Ah Começa mostrando Uma capela Uma pequena casa Condita com uma igreja Lá dentro Vocês veem Um ser do padre Que vocês já conheceram antes Brincando Com sua doce netinha Sobrinha Padre não pode ter filho Pra ter mesmo É É Sobrinha É E ele só lá brincando Obrigado titio Você podia pegar mais doce Pra mim titio Tá muito bom Mas é claro Minha querida Um instante Um instante Eu vou levantar Pegar o doce pra você Daí ele levanta Vai até a geladeira Ela abre a boca Parece que ela respira Alguma coisa Assim Inspira Alguma coisa Uma fumaça Que vem do velho Enquanto o velho Levanta Ele tem o motor Nas costas No desconforto Vai até a geladeira Isso Ela ouve um Lá fora Ela se levanta Da casa Vai andando Sai da igreja Vem até aqui Nesse portão Onde ela tá E vocês veem Aqueles lobos Que vocês acabaram De enfrentar Eles vêm Deu até ela Assim Chegando até ela Assim Ela toca o nariz Deles Então quer dizer Que eles conseguiram Barrar os lobos Hum Essa primeira Oliveira Sempre atrapalha Meus planos Vem O importante é que Isso acaba agora Pois eu vou Acabar com eles E o olho dela Muda de cor E agora Realmente Paramos Por aqui Continuação Muito obrigado Pra todo mundo Que nos assistiu Muito obrigado A quem nos acompanhou Que jogou também Valeu aqui O pessoal Que tá aqui No chat hoje Vamos ver aqui Quem está aqui hoje Carrega a tweet Obrigado Ao Antrax Ao Gustelos Ao Spokki Ao Capivara King Ao Denison Félix Ao Entoar Ao Forja do Mestre Ao Gominho Show O Ibrahi Brasil Ao Ijebaldi Ao Jono F. Saints Ao Macaron Macarum Ao Master Kelsin Ao Ninja BR Sama Ao Ninja Mini Ninja Mine Ao Team F. Didi Ao Tomate E ao Yosama Valeu mesmo Obrigadão Continuamos Talvez Não sei Oportunamente Valeu aí Valeu pessoal Boa noite Obrigado por ter cuidado Gente, valeu Muito obrigada Valeu Valeu Boa noite 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 Boa noite